da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que os deputados e deputadas façam registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Isso tudo podia ler? Se o senhor quiser, já lê. Se quiser adiantar, já lê. Está, vou adiantando. Finalidade da reunião. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão, debater a urgência da implementação de uma política pública de reparação às vítimas de violência no Estado. Correspondência. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. E-mail da senhora Napoleana Ferreira dos Santos, denunciando que o seu irmão Claudinei teve um diagnóstico de diabetes tipo 1 desde um ano de idade, e que faz uso diário de insulina, NPH humana e insulina regular, e que se encontra em estado crítico no centro de remanejamento provisório de Betim, Seresp de Betim, uma vez que não está sendo fornecida ao mesmo a insulina diariamente, correndo risco de morte, e solicita com urgência uma visita ao Seresp de Betim para serem comprovadas as denúncias suplicitadas. E-mail da senhora Jaqueline Evangelista Rodrigues, policial civil, denunciando que sofreu dois assédios sexuais dentro da polícia civil em 2020, e que nunca teve nenhum tipo de apoio da instituição. Denuncia ainda que a situação piorou com o atual chefe de polícia assumir, pois já a denunciou por assédio moral, e que, em virtude disso, está sendo trocada de setor diariamente, sendo aberta a cada dia uma sindicância contra ela. Em meio da senhora Larissa França, denunciando que a empresa Vale está invadindo o terreno de um senhor de 86 anos, analfabeto, no distrito de Macacos, para fazer uma obra de cerca de 3 mil metros. Segundo a denunciante, a empresa alegou que irá indenizar, porém, na prática, optou por invadir o terreno. Em meio do senhor José, solicitando que a comissão verifique a situação do quarto curso de rádio, patrulhamento tático móvel, do 39º Batalhão da Polícia Militar, em que os coordenadores do curso estão submetendo os alunos a um extremo limite físico, privando de alimentação regular, além de humilhações e assédio moral, xingamentos e outros, fazendo com que o número de alunos desistam de fazer o curso. Em meio do senhor Uita de Couto Matoso, solicitando auxílio para a mudança do seu sobrinho, Leonardo Augusto Andrade, para o presídio mais próximo da cidade, João Molevade, para que possa receber visita dos familiares. Suspendo os trabalhos por alguns minutos. Um ponto. É o... A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. A senhora Ana Paula de Almeida Vieira, dona Bela, superintendente de Humanização e Atendimento da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, representando o seu Rogério Greco, secretário estadual de Justiça e Segurança Pública. Bem-vinda. Obrigada. Vamos saudar com palmas? Eu acho tão bom dar uma... O senhor Leandro Pereira da Silva, do Fórum de Juventudes da Grande BH. É Bárbara Amelize Costa, representante do senhor Duílio Silva Santos, subsecretário da Subsecretaria de Direitos Humanos, da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social. Bem-vinda. Muito obrigada. Muito obrigada. A senhora Ariane Gontijo Lopes, doutora em Sociologia, pesquisadora do CRISP, pelo FMG. CRISP, FMG. Bem-vinda. Ainda tem cadeira aí, não? Tem? Ah, ótimo. De repente, chega um pouquinho? Para ela entrar ali. Estamos aguardando o Ministério Público, mas a gente achou importante já começar. Agora, de forma oficial, estamos ao vivo aqui na TV Assembleia. Quero agradecer a presença do terceiro ano do ensino integrado do Cefete. É parte da formação ou aproximação do espaço político. E essa casa está sempre aberta para as escolas e para o Cefete. Meu filho estudou no Cefete. Tenho muito orgulho desse espaço, onde formou o meu e vai formar os próximos. Sejam bem-vindos. Quero registrar a presença... Bem-vindos. Parabéns aos professores. Quero registrar a presença do senhor João Rafael Alves de Lima, diretor de Segurança Interna do Derepen. Está aqui? Não está? Estava aqui. Está por aqui. Acho que está lá fora, dando entrevista. Ele está lá. Bem-vindo. Bem, para dar início à nossa audiência, quero tecer algumas palavras e situar as pessoas que estão aí acompanhando a gente em casa, a TV Assembleia, cada vez chegando em mais cidades. Agradecer a todas e todas as pessoas que vieram e dizer que essa audiência nós vamos discutir e estamos buscando construir no Estado de Minas Gerais uma política de reparação às vítimas de violência no Estado. Em maio de 2020, enquanto o mundo ainda estava mergulhado na pandemia do Covid-19, o Rio de Janeiro viveu em uma das maiores chacinas da história. Na favela de Jacarezinho, zona norte da cidade, uma operação policial resultou na morte de 27 civis e um policial. O caso repercutiu dentro e fora do país e o Brasil chegou a ser cobrado pela ONU, a Organizações das Nações Unidas, por uma investigação imparcial a respeito do ocorrido. Exatamente um ano depois, em maio de 2022, uma nova operação policial na Vila Cruzeiro da Penha deixou 27 mortos. O que dois casos têm a ver em comum, o que têm em comum esses dois casos. Além de terem ocorrido em favelas, foram mortos, em sua maioria, negros e pobres. Em um universo de 65.602 homicídios privados em 2017, no mínimo 5.159 decorreram de intervenções policiais, segundo os dados oficiais agrupados pelo Atlas da Violência, em 2019, do Instituto de Pesquisa de Economia Aplicada, o IPEA, e pelo 12º Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Significa que os agentes estatais mataram ao menos 14 pessoas por dia em um país em 2017. O que coloca essa como uma agenda, ou a segunda causa de morte mais violenta no país. Fica, inclusive, à frente de latrocínio, roubo seguido de assassinato, e um dos maiores temores dos brasileiros. O que são as vítimas de crimes violentos? Seletividade, racismo institucional, necropolítica, nos ajuda a pensar sobre esse fenômeno na sociedade brasileira. As mães de maio nasceram no banho de sangue, ocorrido no mês de maio, em 2006, quando mais de 500 pessoas foram mortas no crime de maio. Na ocasião, profissionais de segurança saíram pelas ruas do Estado de São Paulo, como resposta aos ataques feitos pela principal facção criminosa, PCC, no primeiro comando da capital, que mataram 50 policiais em uma semana. Do luto, as mães foram à luta e inspiram nacionalmente diversos outros movimentos que lutam pela reparação e justiça para as vítimas de violência, tais como as mães de luta no Estado de Minas Gerais, que estão aqui presentes. Portanto, o mês de maio é o mês de luta para a defesa dos direitos das vítimas e de quem defende uma reparação e a garantia dos direitos. Enquanto presidenta da Comissão de Direitos Humanos, me soma a essa luta para discutir uma política de reparação às vítimas no Estado, de minha autoria, tramita aqui na Assembleia Legislativa o PL de número 1360, de 2019, que institui a política estadual de reparação às vítimas de violência de Minas Gerais. O objetivo dessa reunião é discutir, entre a sociedade civil e o poder público, uma política de reparação, convidar a todos e todas para que possamos juntos nessa audiência discutir, pensarmos juntos nessa audiência a violência estatal, o Estado democrático e direito e como construir políticas garantidoras de direito. Eu acho importante registrar que a dor dessas mulheres, a dor de uma mãe, é impossível qualquer valor possa reparar, mas as condições materiais para elas continuarem vivendo, muitas perderam entes que eram a rima de família, que tiveram a saúde mental comprometida e passam por necessidades físicas, financeiras, psicológicas, por uma ação do Estado. Então, quando a gente fala em reparar, inclusive é pensar na continuidade da vida dessas pessoas e, principalmente, eu estou falando de mulheres, boa parte das mulheres no Estado de Minas Gerais são chefes de família, perdeu um ente, às vezes por ação ou por omissão do Estado, essas mulheres seguem cuidando de famílias, cuidando do restante dos outros filhos, parentes, famílias estendidas. Então, reparar é também garantir que essas mulheres continuem vivendo e que vivam com dignidade, apesar de uma falha do Estado ter marcado a vida delas. Quero registrar e dizer que... registrar, doutor Francisco Ângelo Silva Assis, promotor de justiça, coordenador do Centro de Apoio Operacional... O negócio subiu aqui. Centro de Apoio Operacional à Defesa dos Direitos Humanos e Controle Externo da Atividade Policial e Apoio Comunitário. E a senhora Ana Paula Nunes de Oliveira, do Grupo Mães de Maio. Ana Paula. A mesa está completa e, à medida que a gente for fazendo as falas, a gente sobe. Então, a mesa se estende aqui na parte de baixo do plenário. Esse é um plenário que esses vidros muitas vezes separam as pessoas, mas fique à vontade, como não tem muita gente externa, se quiser ocupar as cadeiras aqui dentro, fique à vontade. Eu acho que é a bandeira que não dá para entrar, mas aqueles que quiserem ocupar as cadeiras aqui dentro, pode ficar à vontade. Eu vou combinar de a gente ouvir primeiro a sociedade civil, depois a gente passa para a academia, que veio contribuir, depois a gente passa para os Estados, os membros do Estado. Queria também combinar um tempo de fala de cinco minutinhos. para a gente se organizando e depois a gente abrir para ouvir as pessoas também que vieram, que é deixar perguntas, testemunhos, denúncias. O objetivo dessa audiência é a gente reforçar a necessidade de ter uma política de reparação. Não só porque tem marcas que têm danos que o Estado tem promovido na vida de pessoas, e eu estou falando até mesmo de agentes de segurança também que perdem a vida no trabalho, mas é importante também que isso não volte a acontecer e que esses números de violência caiam. Então, também é pedagógico, e a gente quer ouvir as pessoas para ajudar nessa cobrança, para fazer também com que essa casa sensibilize da necessidade desse projeto tramitar. Ele está desde 2019, e é necessário sensibilizar também os nossos companheiros que aqui estão na casa, os outros deputados, da importância de a gente avançar com essa política. Bem, então eu já passo para ouvir a dona Maria Tereza, que é presidente da Associação de Amigos, Familiares e Pessoas Privadas de Liberdade. Bom dia a todos e todas. Deputada Andréia, só uma correção. Quem é presidente da Associação de Amigos e Familiares de Pessoas em Privação de Liberdade é a senhora Miriam Estefânia dos Santos. Eu sou a mobilizadora social e a coordenadora. Corrigida aí nos anais da casa. Porque eu fiquei tantos anos presidente que eu acho que o pessoal acostumou com isso. Então, gente, falar de reparação quando a gente tem um ente querido morto é um troço que desanda, sabe? Porque nenhuma de nós quer ter um familiar morto e muito menos receber dinheiro porque um filho morreu. Mas eu acho que a única forma que a gente vai fazer esse Estado parar de nos matar é se a gente começar a sacudir ele financeiramente. Aí eles vão começar a pensar duas vezes. Porque quem promove essa matança é o Estado, não é mais ninguém. E o Estado não promove só a matança dos meninos da gente, não. Promove a matança dos agentes de segurança também. Eu estou muito ligada à pauta prisional e me assustou muito durante a pandemia os suicídios que teve dentro do sistema prisional que pouco se fala disso. Mas eu não estou falando do suicídio dos presos, não, porque esses não suicida, são suicidados. Eu estou falando dos agentes penitenciários que morreram, que tiraram a vida porque eles estão ali para prestar um trabalho que não lhes é permitido prestar porque só a equipe do mal que cresce. Então eles se sentem tão frustrados que a dor é tão profunda que no ato de desespero eles acham que se suicidar vai acabar com aquela dor e acaba pondo fim à vida e trazendo uma dor muito intensa para a família deles. O Estado não aparece lá para cuidar desse povo, não. Porque o Estado mata e o Ministério Público enterra. Porque o Ministério Público não manda investigar os crimes como deveria ser investigado. Sabe? A polícia tem uma rapidez em defender o policial quando ele comete um homicídio. Que é um exemplo bem claro. O caso do Marquim na Barraginha foi filmado. Foi um assassinato. Mas a polícia estava lá na imprensa todo dia defendendo o cara. Mas eu não vi essa mesma polícia quando o sargento Demilson Gomes foi assassinado lá na Vila São Paulo e cuidar da família dele. O Lucas, filho do Demilson Gomes, está com sérios problemas psicológicos. O menino não consegue tomar banho, não consegue comer, não estudou, não fez mais nada da vida desde que o pai morreu. Cadê a polícia militar cuidando desse menino? Está vendo que eles promovem a matança dos meus e dos deles também? A gente quer mesmo é que parem de nos matar. Sabe? A justiça mata quando o indivíduo cumpre pena e deixa o sistema prisional e não consegue arrumar um trabalho. E fica batendo de lugar em lugar procurando um emprego e numa hora que ele deveria estar dentro de uma empresa trabalhando, ele está na casa dele para ser vítima de uma violência. Isso não acontece? Acontece. Aconteceu com o meu filho. No horário que ele devia estar na empresa trabalhando, ele estava na casa dele. ele foi socorrer a uma mulher que foi vítima de violência e quando ele deixou ela no hospital que ele chegou, o companheiro dela assassinou ele. O companheiro dela já tinha passado pelo sistema prisional. Cadê a ressocialização e a humanização? Que a gente está gastando um caminhão de dinheiro nesse troço que não existe e que a sociedade insiste em não cobrar. A gente não quer reparação, a gente quer parar de morrer. Mas já que eles insistem em nos matar, a gente vai começar a insistir em receber. E não é receber essa miséria que o Ministério Público acha que a gente tem direito, não. Porque mata um cara, dá a mãe do menino 70 mil. No primeiro ano de vida dele, ela deve ter gastado 70 mil para cuidar dele. Aí a polícia vem tirar a vida dele, o sistema prisional tira a vida dele. Aí o Ministério Público acha que 70 mil é suficiente. E não é. Dinheiro nenhum no mundo é. Dinheiro nenhum no mundo é. Esse povo está nos provocando o tempo inteiro. O tempo inteiro nos provocando. Eles nos matam numa tentativa de a gente reagir e eles poderem fazer uma matança geral. porque a gente não precisa ir lá no Rio de Janeiro, não. Aqui mata todo dia. Entrou uma arma dentro do presídio de juiz de fora. Um preso foi baleado. E domingo ele foi enforcado no horário da visita e morto e jogado lá para as visitas. Tudo vê. Onde que está a inteligência do sistema prisional? Aí quando eu falo que não é inteligência, é serviço de espionagem, porque eles são bons para espionar os agentes que conta para nós o que está acontecendo lá dentro. Mas para investigar e dar seguimento, dar punir quem está descumprindo a lei, eles não fazem. Então, deputada Andréia, a gente precisa ter uma equipe de advogados que se voluntariam, advogados populares, mas eu não estou falando de caras meia boca, não. Eu estou falando dos tops chegando em nós. e assumir esses processos para isso começar a dar o resultado que a gente quer, sabe? Porque quando chover, pedido de indenização, eles vão começar a pensar em parar de nos matar, porque aí a morte vai começar a dar dinheiro e tudo o que o Estado quer nos vê na linha da miséria. Isso aí, dona Teresa. Agora vamos ouvir. Eu queria ouvir a Viviane Coelho. Ela está aí na parte de baixo. Eu queria que você estivesse aqui na parte alta. Vem cá, Viviane. Fica aqui perto de mim. A Viviane Coelho Moreira, articuladora política e institucional da Agência Iniciativa Cidadãs. A gente vai revezando. Gente, boa tarde. É superimportante a gente estar aqui. Obrigada, Teresa, pelas suas falas importantíssimas. Eu sou Viviane Coelho, sou assistente social, mestrando em Ciência Política na UFMG. Eu trabalho na Agência de Iniciativa Cidadãs e contribuo na articulação da Rede Mães de Luta. Teresa, Ana Paula, Edneia, Ana Paula Batista, Alga, Zerê, Ariane, são pessoas que eu já conheço há muito tempo e que a gente está aí na luta. Então, eu quero direcionar a minha fala principalmente para o Coronel Lázaro, para o promotor que a gente também já teve, um contato, porque a gente já troca essa ideia. A gente veio aqui para conversar com o setor público, com você, enfim, com o setor público. Quando a Teresa começa dizendo de uma série de violações que a gente passa na sociedade, nós, como sociedade civil, estamos aqui buscando respostas, porque a gente não aguenta mais passar por tudo isso. Quando a Teresa traz esses dados todos, e eu complemento, trazendo dados do Atlas da Violência de 2022, o Atlas da Violência de 2022 fala sobre 2021, e em 2021, 77% das vítimas de homicídio no Brasil são negras. Uma pessoa negra tem 2,6 vezes de chance a mais de ser assassinada do que uma pessoa não negra. Em 2021, o número de não negros mortos diminuiu 33%, e o número de pessoas negras mortas aumentou 1,6%. Ou seja, o que está na fala de Teresa, o que está estampado na bandeira que a Ana Paula coloca, diz de uma necropolítica que a gente vive. E nós não temos dúvida disso, e eu queria saber se vocês do setor público têm alguma dúvida nesse sentido. Uma necropolítica que significa uma política construída pelo Estado, que é uma política que decide quem vive e quem não vive nesse país. De quem vive e quem não vive nas cidades brasileiras. Quando eu venho falar diretamente para o Ministério Público, para a Polícia Militar, para o setor de justiça, eu não venho para um discurso bélico, eu venho conversar mesmo e querer saber de vocês como é que essa atuação do sistema de defesa e de justiça leva em consideração o homicídio, o genocídio que a gente tem da população preta. Aqui nós temos algumas pessoas que estão estampadas, que não estão aqui mais, mas a cada 23 minutos é um que morre. É um jovem negro que é morto. Aqui nós temos várias mulheres que tiveram as suas famílias ceifadas. E eu, como uma mulher negra, que também sou mãe, fico pensando se isso vai acontecer comigo ou não, como várias de nós, mulheres negras, mães negras. Então, esse dia é tão importante para a gente saber como é que o sistema de defesa, o sistema de justiça, tem levado em consideração a construção de políticas de prevenção à criminalidade, de forma cidadã, a políticas que protejam a vida e não que selecionem qual vida que vale mais do que a outra. E, para isso, então, nós temos a Rede Mães de Luta, que é uma rede da sociedade civil, que existe desde 2019. Ela é formada por apoiadoras, ativistas, por vários grupos de mulheres que perderam os seus filhos, assassinados por crimes cometidos por forças do Estado e também que têm filhos e parentes que são encarcerados. Nós estamos tentando, ao longo desses anos, nós estamos tentando um retorno da justiça. A gente consegue conversar, mas a gente não tem um retorno. E, por isso, que eu peço muito o apoio dessa Casa Legislativa, é na figura da deputada Andréa de Jesus, que a gente tem esse contato, e dos outros deputados, inclusive, dessa Comissão de Direitos Humanos, da Comissão de Segurança Pública, não sei se tem algum outro que está presente aqui, para que a gente tenha essa tramitação e aprovação dos PLs, tanto o 1360 quanto o 1161. A gente precisa que essa Casa torne, agencie, torne como agenda importante do Legislativo, tanto essa política de reparação às vítimas afetadas, diretamente pela violência em Minas Gerais, quanto pela instituição da Semana Estadual das Defensoras e dos Defensores de Direitos Humanos. A gente precisa de findar com essa necropolítica. E nós estamos incansavelmente aqui, batalhando por isso, mas eu quero sair com o retorno, eu não quero sair só com a minha fala aqui. E, finalizando, eu acredito muito na cidadania, eu acredito muito na democracia, eu acredito muito nas instituições públicas, já trabalhei no setor público durante muito tempo, então, estou representando e ecoando uma série de vozes de mulheres e de famílias que não podem estar aqui, algumas por uma questão financeira, outras por não se sentirem bem-vindas nesse espaço, outras por estarem desacreditadas na política e outras por não terem condições emocionais de estar aqui, porque é muito difícil ver, falar de morte, falar dessa morte, que a gente não sabe qual vai ser a próxima pessoa que não vai estar aqui conosco para conversar sobre isso. Então, espero, na fala dos representantes, tanto do sistema de defesa quanto do sistema de justiça, propostas para que a gente encaminhe mesmo com ações, porque nós não aguentamos mais sangrar e morrer. Obrigada. Obrigada, Vivi. Vamos ouvir a Ana Paula Nunes, de Oliveira, das Mães de Luta. Aqui colocou Mães de Mai, Mães de Luta, mas só as mães, a voz das mães agora. Vamos ouvir. Boa tarde. Para mim é muito difícil estar aqui agora, nesse momento, falando. Há exatamente seis anos e quatro meses, o meu filho foi retirado de mim. Meu filho foi assassinado com 14 anos de idade. E... eu vou falar para vocês, não é fácil. Não é fácil você ser mãe, criar seus filhos, e... e vir a polícia, que você... você tem a polícia como uma pessoa que vai te defender, que vai te proteger. eles não vão vir tirar o seu bem mais precioso. Não tem sido fácil. E... o mês de maio... a gente está lutando muito por essa pele, porque não é só o meu filho. Não é só o filho da Ana Paula, não é só o filho da Cacá. Amanhã pode ser o seu, pode ser o de... de qualquer um. o meu filho foi... foi assassinado chegando do serviço. Eles confundiram uma peça de carro com uma arma e atiraram no meu filho quatro vezes. Eles executaram o meu filho. eles não mataram só o meu filho. Eles me mataram também. Eles levaram um pedaço de mim. Eles levaram a inocência de uma criança de quatro anos que até hoje chora a saudade do irmão. Eu... eu estou na luta desde 2019 também. Entrei na luta em 2019, mas o meu filho foi assassinado em 2016. E para eles é como se fosse apenas mais um. Apenas mais um. Eles não sabem que eles tiraram o meu emocional todo eles não sabem que eles destruíram uma família inteira. O meu filho foi assassinado e eles entregaram o meu filho como se o meu filho fosse um bandido. Eles entregaram o meu filho a gemado em uma cama todo furado de bala. e hoje eu estou na luta para que não aconteça com os outros o que aconteceu comigo. Que não seja o filho de fulano e nem de Bertano. Ana, eu queria que você contasse para a gente a profissão do seu filho é quando ele foi confundido com uma arma mas na verdade ele estava trabalhando. Meu filho era ajudante de mecânico. 14 anos ajudante mecânico. Com 14 anos ele era ajudante de mecânico. Ele estava com o macaco na mão, é isso? Ele estava com uma bobina de carro na mão. Eles acharam que era... Eles enviam descendo a viela. Infelizmente a gente negro mora em favela já é tajado como bandido. Não presta. você não presta essa cor a partir do momento que você nasceu é negro você já não presta. Meu filho chegou em casa por volta de 6 horas da tarde e virou para mim e falou mãe, estou com fome. Eu fui comprar as coisas para fazer o comer para ele. Meu filho foi na casa de um coleguinha levar essa peça porque ele queria trocar para comprar a câmera de ar de bicicleta dele para ele andar no final de semana. O meu filho foi dado voz de parada para ele ele parou levantou a mão eles atiraram no meu filho de dentro da viatura eles nem desceram eles nem revistaram o meu filho para falar que meu filho estava armado. Meu filho caiu no chão eles chegaram e deram um tiro no peito eles deram para matar eles deram para matar o meu filho. Foi me negada ao direito de ver o meu filho de despedir do meu filho quando eu cheguei até o hospital meu filho estava vivo só que o policial que atirou no meu filho me proibiu de entrar quando eu consegui chegar até o meu filho ele já não estava respirando mais eles tiraram o meu chão meu filho era o meu porto seguro meu mais velho meu primogênito ele falava comigo mamãe vou trabalhar para me te ajudar não é fácil você ter que acordar todos os dias e ver que seu filho não está ali mais você nunca mais vai poder abraçar ele e eu eu queria uma resposta da justiça da polícia militar eu queria uma resposta por que? por que que eles mataram meu filho? por que que eles tiraram uma criança tão inocente? e o meu filho de mais novo Leandro até hoje ele chora porque ele era muito apegado ao irmão até hoje ele chora a saudade do irmão meu filho já chegou a falar para mim que ele quer morrer para poder ficar com outro irmão dele e me pergunta se eu tive ajuda psicóloga se eu tive alguma assistência nem eu e nem meus filhos depois de seis anos que meu filho foi assassinado que eu consegui a ajuda psicóloga não é fácil para gente que é preto e pobre não é fácil é difícil e eu quero deixar registrado que o nome do meu filho era Pablo Roberto Nunes de Farias não foi só o Pablo que morreu foi o Tiago foi o Mateus foi o Cauã foi o Henrique e muitos outros se eu for falar uma semana que eu falar que eu não falo o nome de todos e a luta não é só minha a luta é de nós todos a luta é nossa muito obrigado agora vou passar para a academia a doutora e socióloga e pesquisadora do CRISP da UFMG Ariane Gutijo Lopes a senhora tem uma apresentação depois eu volto enquanto prepara a apresentação vamos ouvir então o Leandro que é do Fórum de Juventudes que enquanto isso prepara o slide que ela trouxe Leandro Pereira da Silva do Fórum de Juventudes da Grande BH fique à vontade boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde a todos todas e todes meu nome é Leandro Zerê os lugares como a burocracia comanda eles me chamam de Leandro Pereira da Silva e eu componho o Fórum de Juventudes da Grande BH e para começar a minha fala eu quero pegar esse detalhe do meu nome o Zerê é um nome artístico eu sou artista da palavra eu sou poeta estudante de letras trabalho e exerço a palavra o poder da palavra há muito tempo e esse nome Zerê foi o nome que eu encontrei pesquisado na internet porque eu queria me desapegar dos nomes Pereira da Silva que são nomes de origem portuguesa que a gente bem sabe que são nomes de famílias portuguesas que vieram para cá escravizar o nosso povo então eu queria me desapegar desse nome e encontrei o nome Zerê nessa fala que significa o descendente para nunca mais esquecer de onde eu venho e isso aconteceu no ano de 2016 quando eu já escrevi há muito tempo e eu fui ver o noticiário e nesse noticiário trouxe a notícia do Rio de Janeiro também em que cinco jovens foram atingidos por 11 tiros pela polícia nenhum deles portavam drogas nenhum deles portavam armas e essa notícia veio como uma bomba em cima de mim porque até aquele momento eu nunca tinha me dado o pensamento que eu era o alvo como aqueles jovens que estavam ali não tinha nada que me diferenciava deles eu era preto pobre favelado absolutamente nada que me diferenciava deles eu poderia estar de rolê naquele carro ali também e ter sido alvejado então a partir daquele momento eu comecei a transformar minha escrita e fui trabalhar poder da palavra em outras formas ingresso no foro das juventudes da grande BH mas eu estou falando isso para a gente perceber um assunto que já é falado e debatido há tanto tempo mas a gente vai continuar falando debatendo até que ele atravesse cabeças que precisam ser atravessadas é que o Estado desde sempre trabalha com uma política de genocídio da população preta foi a escravatura pós-escravatura a gente tem uma política de branquecimento no Brasil e a gente não vive um Estado democrático onde há uma política de genocídio de uma população a gente não vive um Estado democrático dessa maneira porque nosso direito é negado nossos direitos básicos são negados se eu não tenho direito à vida se a minha população não tem direito à vida que Estado democrático é esse que eu estou civindo que Estado democrático é esse que eu estou vivendo se meus direitos não são garantidos pelo Estado muito pelo contrário eles são até negados e detidos pelo Estado então a gente vive essa política há séculos esse processo de genocídio a fala muito potente das mães que estão aqui e trazendo uma fala da minha mãe também é uma coisa engraçada minha mãe é branca sou filho de um casamento miscigenado de uma relação miscigenada e uma coisa que a minha mãe me ensinou desde pequeno que eu tenho certeza que a maioria todos os jovens pretos de favela principalmente homens sabem é ter medo da polícia que é uma loucura né cresci tendo medo da polícia na adolescência enquanto criança quando eu ia para a escola e voltava quando tinha polícia eu tinha que apertar o passo para chegar rápido em casa porque quando tinha polícia no bairro era o que estava embaçado eu olhei e eu fui ensinado a ter esse medo da polícia e é estranho perceber que só depois a gente percebe o quanto que a polícia é um garantidor do estado do direito da vida né cara assim então fui perceber isso bem depois assim e entender essa ironia assim ironia não essa desgraça realmente que é você temer algo do estado que deveria garantir a sua vida ali né bom é isso o fórum das juventudes trabalha nessa rede de direito pela vida das juventudes de luta pelos direitos das juventudes é uma articulação gigantesca com diversos coletivos diversos sócio-ativistas e que tem me ensinado muito a respeito disso aqui eu tenho muita dificuldade de falar desses espaços institucionalizados né eu sou poeta de rua eu sou educador meu espaço é formação formativa nas ruas mas eu agradeço o espaço deputada entendo a importância imensa da gente ocupar esse espaço aqui quanto mais caras pretas aqui mais perto a gente está finalmente para conquistar um processo democrático de verdade obrigado obrigada vamos passar agora para a professora Ariane pesquisadora socióloga do CRISP o FMG a gente consegue ver agora o material né vai trocar ali mas é bom da vontade começando né é talvez já passar de cinco minutos mas é importante bom primeiro boa tarde né todas todos todos presentes estou aqui assim ainda bem que Zerê né falou antes porque eu nunca vou conseguir assim né falar após o seu relato Ana muito além do fato também de ser mãe mas é exatamente sobre isso né assim o ponto do seu relato é talvez seja um ponto organizador né eu trouxe algumas questões mais teóricas mas que é reconhecer né os representantes e os agentes que ocupam essa função estatal que é um lugar público né o estado não é propriedade de um ou de outro né o estado é uma construção social e você faz parte dele você é sociedade é reconhecer a necessidade da mudança né então auto escutar o como eu escuto é justamente a necessidade de se reconhecer a existência de um problema é o primeiro passo para a gente começar a consolidar a mudança das regras e a fiscalização daquilo que não funciona conforme as regras né então obrigada por pelo seu relato sinta o meu abraço fraterno eterno que eu acho que essa reparação ela é intrinsecamente irreparável mas sinta meu afeto bom vou falar um pouquinho aqui para para vocês né me foi feito o convite inicialmente muito obrigada Andréia mais uma vez pelo espaço e agradecer também a oportunidade de que esse tema tome maior relevância né dentro dessa casa que embora tenha todo esse contexto institucionalizado né como o colega colocou antes a gente precisa atravessar né esses espaços para coexistir nessa grande diversidade de como somos né então a assembleia é uma casa que deveria se não deve representar essa diversidade inclusive da tua fala mas pensei em compartilhar com vocês um pouco de como é que a gente pode entender melhor quando a gente fala de reparação de vítimas de violência estatal né do que que a gente está falando e aí eu vou tentar obviamente não teorizar muito mas quando a gente fala né do racismo institucional racismo estrutural necropolítica é importante a gente entender um pouco esses processos até para a gente conseguir garantir com que sempre a luta né e a luta é sempre infelizmente e historicamente no nosso caso brasileiro a luta de quem é selecionado também historicamente por essa organização estatal né então pode passar por favor é bom isso é só uma imagem que eu acho maravilhosa no na imagem mais triste na história né foi uma performance de um grande artista carioca no contexto de no ato né em memória a chacina da candelária enfim para quem não não sabe né o início da década de 90 a gente começou a ter episódios terríveis no contexto carioca mas em grande parte do país né e eu cresci com isso né eu devia ter 13 anos nessa época e minha mãe já trabalhava com com crianças né meninos e meninas em situação de rua em Belo Horizonte e eu cresci com essa discussão né assim no início da década de 90 e tem uma memória muito 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 importante dessa dessa história né aí passado alguns anos né não vou falar tanto mas alguns bons anos me vejo numa militância num estudo e numa prática né como gestora pública no campo da segurança pública né assim tentando de fato compreender o que que aconteceu na nossa história pra que a segurança pública se tornasse o que ela se tornou hoje então hoje eu me coloco aí um pouco nesse campo né eu venho de uma formação em mediação de conflitos mas meu campo é justamente nesse campo da segurança pública no sentido de tentar entender e não só entender mas fazer com que essas coisas mudem porque não tá não tá bom pra ninguém 60 mil mortes assassinatos ano tem rosto tem cor tem residência tem cpf tem cpf sim não é uma coisa aleatória isso é um genocídio né assim e a gente sabe disso isso é internacionalmente debatido dialogado então assim o dia que a gente continuar tendo 60 mil assassinatos por ano e a gente achar que tá tudo bem sinceramente vocês me chamem pra outra festa porque nessa eu não vou então assim pode passar vou dar aqui um pouco uma breve dimensão de algumas questões que eu achei que são importantes trazer pro debate vez que é uma audiência pública que traz um pouco essa diversidade né dos atores né da sociedade civil as mães vítimas as mães das vítimas né e todas as as pessoas que de alguma forma estão no entorno dessa discussão das vítimas de violência de estado e os representantes aqui do estado né que são servidores agentes estatais que representam o estado né não são o estado em si porque o estado não é propriedade de ninguém aí o que eu trouxe basicamente pra compartilhar com vocês vou agora aqui só contando o meu tempo é só falar alguns temas rápidos mas falar um pouco dessa dimensão que denomina né o que que a gente pode entender dessa organização do estado então vou falar de ideias atores e instituições concordando com a Vivi Coelho né as instituições elas são importantes né mas a gente precisa pensar como elas são construídas né instituições aqui no caso são instituições públicas né aquilo que de alguma forma dá tratamento ao problema público que a gente vive né o problema os problemas da sociedade vou falar da violência estatal nas suas dimensões sociais e estruturais e obviamente né no campo que eu gosto e que atuo mais que é justamente em como operacionalizar essas políticas né para enfrentar as dimensões mais estruturais da consolidação do que é o estado no caso brasileiro e aí principalmente as políticas de segurança pública e as penais né falar um pouco da seletividade que já foi falado aqui claramente inclusive com o relato da nossa querida Ana Paula aqui do racismo institucional e os contornos né do que eu estou aqui chamando da interpretação brasileira da necropolítica né um conceito aí fundado por um grande né sujeito fenomenal para quem não o conhece sugiro né o Membi ele é de Camarões então é ele quem de alguma forma funda essa fala né essa teoria esse entendimento de como que o estado funciona a partir do que ele denomina como necropolítico eu vou falar um pouquinho porque é uma terminologia que eu acho bem importante ser bem compreendida nessa audiência e aí claro por fim algumas perguntas né e as vítimas quem falar por elas o lugar sócio histórico dessas pessoas e desses grupos pode passar bom bem rapidamente é para a gente ter uma dimensão bem importante né do que que a gente está falando quando a gente fala de violência estatal o que que isso representa é primeiro ponto que a gente precisa entender né nas sociedades modernas tudo isso que de alguma forma a gente fala né a concepção e a criação do estado o estado é uma criação ocidental né ele é construído por brancos né brancos dentro de uma história que concebem a dimensão das liberdades das igualdades né de todo esse conjunto de regras normativas e pactos né os pactos sociais também na fundação do estado moderno ele é uma criação ocidental né isso tem rosto tem endereço tem cara tem história né isso porque que isso é importante porque quando eu for falar de necropolítica quando a gente for falar no caso brasileiro isso muda completamente porque a gente não tem uma concepção de estado moderno a lá ocidente né a gente vai ter contornos que faz com que a gente conviva diariamente com essa coexistência né dentro da antropologia do direito é um termo que eu acho difícil é incorporar mas eles falam da coexistência né é como se o relato da Ana Paula do Pablo tivesse que conviver com o estado democrático de direitos parece contraditório né assim então eu gosto da ideia da contradição porque isso é uma contradição isso não pode coexistir né assim essa concepção de estado ela é universal ela é para todos né e aí coexistir é isso que viola né a ideia tem um livro outro maravilhoso que fala sobre a história das polícias no Brasil de um grande colega daqui a pouco eu lembro do Rio Grande do Sul que é os guardiões e é os guardas e os guardiões o dilema da polícia brasileira que é justamente isso né assim é guardião na verdade são os guerreiros e os guardiões desculpem é muita coisa na cabeça é então qual é de qual lugar a gente vai estar falando né assim é a contradição né assim ser guerreiro não é a mesma coisa de ser guardião como isso pode conviver num estado democrático de direitos e aí eu acho que a gente precisa primeiro entender no campo da conformação do que é o estado quais são as ideias que estão prevalecendo nas normas no legislativo seja qual for quais são as ideias que prevalecem quem pensa o que pensa como e por que quais são os atores envolvidos nesses pensamentos do estado brasileiro né e aí a partir disso eu acho que o grande ponto importante é quem quem vai prover as regras quem vai prover os pactos e as normas né assim em nome de quem quais são as ideias que estão prevalecendo nesse tipo de pensamento pode passar e por que que eu estou falando isso porque se a gente não dá conta de fazer primeiro essas perguntas sobre o estado como o estado se organiza né quais são as ideias quem está pensando o estado quem está formulando né o projeto de lei que está sendo vai ser discutido aqui é o que que está acontecendo a gente não consegue depois ter a dimensão de como é que as violências sobretudo a violência estatal institucional ela atravessa a dimensão estatal e a gente precisa entender isso porque se a gente não entende isso depois vira um conflito entre o bem um bem e o mal no sentido de não conseguir sair do lugar né porque aí a gente faz uma uma solicitação para que haja fiscalização de um fato e ele não 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 é reconhecido ele não é encaminhado não há o tratamento devido dessa situação as violências elas perpetuam e continuam a acontecer E aí, quais são os três pontos importantes que eu queria primeiro trazer sobre a violência estatal agora? As suas dimensões sociais e estruturais. E aí, eu sou da sociologia, e muitas das vezes quando a gente fala, e obviamente eu tenho uma trajetória também ativista, na gestão pública, nessas coisas todas, não estou só sentada no pensamento teórico. E aí, qual é o grande ponto? Todo mundo fala, ah, tá bom, então a violência é um fato social, está na estrutura. Ah, beleza, então não tem o que fazer. Tem sim, tem o que fazer. Entender as dimensões da organização da violência é importante para a gente não se perder nas formas reivindicatórias de como estruturar novos pensamentos, inclusive que conflitam com o pensamento ocidental da formação do Estado moderno. Então, quando a gente tem o conceito de necropolítica, é justamente para a gente conceber que a necropolítica, ela de fato, ela precisa ser compreendida nos países que foram colonizados pelo povo branco, para a gente conceber que essas regras, essas ideias e esses atores criaram um tipo de Estado que nos condicionaram, sob violência, a fazer funcionar um Estado democrático de direito que não é tão democrático de direito. Isso é histórico. Basta a gente pegar coisas básicas da história. Não vou entrar muito nessas profundezas. Pode passar, para eu não demorar tanto. E aí, o que eu queria trazer para dar uma atualizada? Então, dois pontos importantes para a gente pensar. A formação do Estado, colocar pontos reflexivos nessa discussão. A violência, como ela atravessa a dimensão do Estado, sobretudo no caso brasileiro. E aí, perguntas importantes para a gente chegar no debate aqui e na provocação justamente do que se vai fazer em relação à reparação das vítimas de violência estatal. Como operacionalizar o Estado e a dimensão dos direitos humanos? Tem uma grande discussão, sabe, André, que eu tenho começado a estudar, vou até divulgar aqui para vocês, depois vai aparecer ali, que é justamente a discussão do uso da força. Eu acho que a gente precisa ampliar melhor esse debate a nível Estado brasileiro e as suas organizações. Por quê? Porque o uso da força, essa vou apresentar para vocês daqui a pouco, foi publicado recentemente por uma organização que se chama SEGIL, que atua com denúncias de... Inclusive, eles advogaram, no caso de Nova Brasília, lá do Rio, e eles publicaram um importante livro, que é, enfim, o uso da força no âmbito dos protestos sociais. Fizeram uma análise latino-americana, justamente para estudar, analisar como que as normas desses países, Brasil, Argentina, Colômbia, México, não vou lembrar todos, mas são seis, adaptaram as normativas internacionais, no que tange à garantia do protesto social como uma liberdade de todos esses países, constitucionalmente garantida, mas como as forças de segurança lidam com o uso da força na proteção do direito à livre manifestação. Então, é muito legal, muito interessante, porque a força tem algo aí do que a Ana Paula relatou, que, para mim, eu que estudo segurança pública há alguns anos, vejo claramente na fala dela, depois o coronel vai poder falar com mais propriedade, mas vejo claramente na fala dela a necessidade de se ter uma intervenção que não foi a intervenção que a polícia militar provavelmente possui, ao abordar qualquer cidadão, ela possui. Mas por que essa intervenção foi feita dessa forma? Está aí o ponto. Há que se discutir o que tem acontecido e o que vem acontecendo. E aí, brevemente, nessa chave de, concordando com muitas falas aqui, reparar direitos é o que eu acho que a dona Tereza falou também. Reparar direitos, reparar direitos, como é que repara o direito a uma vida que se perdeu? Não repara. E aí, se a gente não garante direito, não defende direitos, não protege os direitos, não promove direitos, como reparar? E aí eu não estou dizendo que não há o que se reparar. Estou dizendo que a reparação é irreparável. Pode passar? Bom, está aí, essa é a publicação. Vou rodar aqui depois um QR Code, para quem quiser a publicação, ela está de acesso público, para todo mundo, é uma boa leitura. Pode passar? E aí, só para eu encerrar, eu queria realmente deixar aqui, como a reflexão do que eu falei que faria, em relação a alguns elementos, assim, que a gente precisa compreender, reconhecer e criar políticas para enfrentar esses entendimentos conceituais. Porque, se a gente não faz isso, a gente vai ficar, assim, com toda sinceridade, resolvendo pouquíssimo o problema que está posto, da violência estatal. E aí, quais são os pontos? Aquela velha discussão do Zafarone, que é um autor argentino, que vai falar do direito social mínimo e o direito penal máximo. Então, isso é, tem estudos, mais estudos, na prática, você vê os relatos, é sentar ali cinco minutos com a dona Tereza, porque o conceito vai aparecer rapidamente na própria fala dela. E aí, qual é o desafio hoje, que eu avalio para essa discussão? Assumir como que o racismo, ele está posto na estrutura e na consolidação, e na conformação do Estado brasileiro. O racismo institucional, o racismo estrutural e o racismo, sobretudo, estatal, porque ele, de certa forma, compõe tudo o que eu comentei aqui, sobre os atores, as ideias e como que eles... Muito bem. E esse é um ponto principal, porque, senão, sem essa discussão, a gente não consegue fazer uma análise de como que a necropolítica, ela vai estruturando e legitimando essa política de mortes. Isso não dá. A gente precisa entender essas dimensões, como que ela está organizada nas regras, nas legislações, nas normas, nas rotinas. E eu acho que o ponto das rotinas, que é uma das coisas que eu vim aí estudando, mais do que normas, mais do que tudo isso, são as rotinas das instituições voltadas à segurança pública. Como é que essas culturas se dão e como é que são perpetuadas essas formas de operar com o uso da força, com o uso das metodologias de segurança que, até então, a gente vem adotando. Eu encerro a minha fala... Pode passar? Apenas aqui, em primeiro lugar, solidarizando e fomentando e reconhecendo todos os esforços, são vários os exemplos que eu poderia citar, mas de pessoas, em especial mães, mulheres, que, ao longo das nossas experiências, tanto de ditadura civil-militar, quanto desde a Constituição de 88, vêm se organizando, mulheres que vêm com suas dores, com suas feridas e com suas perdas irreparáveis, lutando, colocando a cara, dando o rosto, para que nenhuma vítima mais seja violada na ação do Estado. E aí fico aqui com a pergunta para os colegas que viram depois, como, então, alterar esse cenário, como alterar as regras, como internacionalizar e incorporar todas as normativas de direitos humanos internacionais, como implantar e como fiscalizar. É isso. Obrigada, gente. Obrigada, Ariane. Eu vou passar para a doutora Bárbara, Bárbara, representando a Subsecretaria de Direitos Humanos, representando a Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social do Estado. Boa tarde a todas, todos e todes. Meu nome é Bárbara. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, cumprimentar a deputada Andréia. Tinha um tempo que eu não vinha a essa casa e já estava até com saudades. Cumprimentar os deputados e deputadas que nos acompanham, ainda que de forma online, e, em especial, cumprimentar as mães. As mães da Rede de Luta, das mães e também das mães de maio. O relato efetivado aqui pela Ana Paula foi incrível. Não tem como descrever de outra forma. E, assim, eu queria começar, gente, dizendo algumas questões, porque eu acho que teve uma fala da Ariane que foi também muito importante para levantar parte do debate que eu venho aqui fazer, que o Estado também somos todos nós. Eu sou uma mulher preta, lésbica, eu sou filha de uma mãe sem pai, eu não tenho pai identificado, minha mãe era manicure, não sou mãe, mas tenho um irmão cuja adolescência também foi assustadora para mim, no sentido de ter a visibilidade da questão do genocídio da juventude negra e de todas as demais violências que podem atravessar pessoas que nascem e que têm esses marcadores sociais da diferença como eu tenho. E aí, eu também queria dizer da importância dessa Comissão de Direitos Humanos. Eu acho que é um espaço bastante relevante e que tem trazido debates muito relevantes para a política de direitos humanos. Eu acredito numa política de direitos humanos, e aí trazendo até um ponto de vista pessoal, acadêmico, numa política de direitos humanos que tenha um viés não fragmentado. Eu acredito numa política de direitos humanos que tenha o olhar mais difuso, inclusivo e com uma dialética da diversidade mais potente possível. E, nesse sentido, e respondendo até a uma pergunta, como eu estou aí como uma representação do governo, respondendo a uma pergunta da Viviane, eu não tenho a menor dúvida de que o Estado é o maior violador de direitos humanos. A menor dúvida. E acho que, de todas as violências que nós temos que lidar, entre pessoas individuais, violências das maiores naturezas, a violência que é, o maior foco que a gente precisa ter é a violência institucional. Porque nós estamos, neste ponto, buscando que o próprio Estado esteja conosco e proteja a nossa existência. E, quando o Estado não consegue fazer isso, nós estamos diante de um cenário que nos coloca numa situação absurda. mas eu entendo a violência institucional sobre um ponto de vista talvez um pouco mais abrangente. Associo também com a violência estrutural. É evidente que os familiares e as pessoas que sofrem violências e sofreram violências por questões vinculadas a crimes violentos é extremamente importante um olhar e uma política diferenciada. Mas, quando eu penso também numa violência psicológica que uma pessoa LGBT sofre ao tentar fazer um REDS e não conseguir fazer por causa da sua identidade de gênero, orientação sexual, eu entendo que isto também é uma violência institucional. que isto também tem a ver com uma questão estrutural. E aí, apesar de eu ter esse foco e entender que as violências estatais precisam ter uma atenção diferenciada, eu entendo que o que é violência estatal e estrutural é muito mais amplo. Eu queria pedir mais um tempinho, gente, só para eu chegar no ponto aqui, que é muito mais amplo do que a gente trabalha quando a gente seleciona determinados crimes, determinados tipos de violência. E aí, assim, a proposta do PL, primeiro, eu gostaria de dizer que ela é extremamente relevante. Como técnica, inclusive, eu fiz uma nota técnica sendo favorável a esse PL. foi um favorável com ressalvas, e talvez lá eu não consegui trazer todas as ressalvas, e queria trazer algumas aqui, que não são ressalvas, são pontos para que a gente pudesse, possa pensar juntos, inclusive, numa política mais abrangente, pensando numa política de direitos humanos que focaliza mais o sujeito e menos as violências. Isso porque, gente, o ciclo da violência, ele só é interrompido se nós trabalharmos, acho que, no mínimo, três nuances. A nuance da proteção, quando a violência acontece, a gente garantir a tratativa e garantir a resposta das instituições públicas. A nuance da reparação, a reparação, predando tanto quanto for possível a reabilitação e a reinserção social de pessoas que são as pessoas em situação de violência e as vítimas, e temos que trabalhar também, e os familiares, desculpe, e temos que trabalhar também a promoção, no sentido de formar culturalidades para a criação de juízos mais inclusivos de todas as identidades e subjetividades. E é por isso, assim, que eu, entendendo que, se, quando a gente foca em apenas uma dessas nuances, a gente não consegue fazer um rompimento completo desse ciclo de violência. E aí eu queria trazer, de forma, vou tentar sistematizar para ser um pouco mais rápida e objetiva, algumas questões, e aí, novamente, não para ser embativa, mas muito mais contributiva e para a gente tentar pensar juntos que, porque dentro desse PL, deputada, eu verifiquei lá a existência da existência do CAVE, que seria o centro de atendimento a vítimas de crimes violentos, o comitê teria o fundo, teria uma grande questão, assim, um grande rol de equipamentos. E aí, eu fiquei pensando, quando eu vi, e pensei assim, nossa, será que a gente poderia, dentro dessa perspectiva, pensar, ao invés de uma política de reparação, uma política estadual de direitos humanos? onde a gente usasse esse comitê para ser um comitê de redes, por exemplo, as redes, as mães de luta, tem uma estruturação interestadual, funcionando em Salvador, em vários lugares, para debater genocídio, encarceramento em massa, violência contra a mulher, será que o contato dessa rede com outras redes não fortaleceria a própria política de direitos humanos como um todo? Será que focalizar os grupos e os sujeitos, ao invés dos tipos de violência, não faria com que a gente fortalecesse ainda mais um processo de luta e de alcance da pauta de direitos humanos? Será que, dentro da perspectiva do fundo e até que é proposto dentro do PL, esse fundo também não poderia ser vinculado a uma estrutura maior de equipamentos? E aí eu entro especificamente no CAVE, deputada, que é a proposta. O CAVE me lembrou muito a volta, o retorno de uma política que chamava NAVE. essa política ficou ativa dos anos 2000 a 2015 e ela teve, foi, entrou num rol de reordenação na gestão de 2015 a partir de uma visão técnica e também de uma visão internacional sobre esta atuação. Não estou falando hora nenhuma em se isso está certo ou não está. Isso foi uma escolha. E essa escolha que foi feita na gestão de 2015 e que, a meu ver, eu considero acertada, ela trabalhou a perspectiva de pensar que a política, a metodologia do NAVE estava um pouco restritiva, porque estava focalizando determinados tipos de violência e, às vezes, violências mais focalizadas ali no escopo penal. E, por trabalhar esse rol mais restrito de violências, talvez seria possível fazer uma ampliação. Também se pensou que era necessário construir uma metodologia mais unificada para trabalhar casos de violência, para trabalhar as três nuances, proteção, promoção e reparação. e, com isso, nasceu o Centro de Referência em Direitos Humanos. Os Centros de Referência em Direitos Humanos são resultado de um debate técnico e aprofundado para se trabalhar todos os tipos de violência, mas, principalmente, a partir de um olhar e de uma dialética que põe o sujeito como centralidade. Então, os Centros de Referência hoje, por exemplo, se valem de uma metodologia chamada CER-DH, uma metodologia Sistema Estadual de Redes em Direitos Humanos, dos quais se trabalham 34 grupos sistematicamente vulnerabilizados pela marginalização histórica, mas também emergente, e também, ao invés de se trabalhar um rol específico de crimes, há um olhar ampliado para se trabalhar um rol de violências. violências, e aí a gente trabalha com a ideia de 45 violências. E aí, como uma pessoa que tem um histórico em relação a tudo isso, mas que também está na política pública e na luta por isso tudo, eu fiquei pensando se talvez a gente poderia e se interessaria, se seria uma escolha que a gente teria que refazer. Porque talvez quando a gente cria um equipamento que trabalha determinados tipos de violência ou apenas um grupo, a gente, de alguma forma, ingessa o orçamento, não abrange todos os tipos de violência públicos que sofrem essas violências, e, ao mesmo tempo, a gente se coloca num lugar de estar sempre atrás por não pensar numa política integrada, numa política sistêmica de direitos humanos. É claro, gente, que por isso que eu olhei aqueles equipamentos, a integração toda da Pervi, fiquei pensando, nossa, será que, de repente, não seria possível criar esse comitê de redes de defesa, de redes de grupos de direitos humanos? Será que, ao invés do NAVE, a gente não poderia nos valer dos equipamentos hoje e redes de políticas públicas, fazendo com que os equipamentos já existentes, como CREANs, CRAMPS, o Centro de Referência de Atendimento à Pessoa Idosa, com que outras pautas também trabalhassem dentro dessa política por meio de adesão? E a gente financiaria isso a partir desse fundo? E aí, para que a gente tenha que dar, que é aquilo que eu disse no início, uma atenção diferenciada para a violência estatal? Será que não seria possível a gente pensar que esses equipamentos, ao aderirem a essa política estadual, eles teriam que ter tanto um núcleo de proteção para atender e garantir a resposta da rede, um núcleo de promoção, um núcleo focalizado a formar esses juízos mais inclusivos de todas as identidades, e este núcleo focalizado em reparação? E eu acho que seria um caminho que é um pouco mais atento ao ciclo da violência, a ter propostas para todos os três eixos, a proteção, a reparação e a promoção em direitos humanos, e, ao mesmo tempo, é algo focalizado no sujeito. Porque a grande questão, hoje, não é a violência estatal em si, é a violência estatal que é feita em razão da condição de uma pessoa ser preta. Então, o grupo é o sujeito que é o maior foco. E aí, para finalizar, que eu sei que eu já passei demais, eu queria convidar vocês para conhecer a proposta metodológica do CERDH, que é o Sistema Estadual de Redes em Direitos Humanos. Vocês podem, inclusive, acessar o nosso portal, onde a gente trabalha principalmente a promoção e a educação, que é cerdh.mg.gov.br, e fazer também, a deputada Andréa vai ficar até chateada, mas eu vou fazer... O deputado, nos convide também para a gente fazer um grupo de trabalho, eu acho, para a gente discutir uma política estadual de direitos humanos. E, obviamente, gente, ao dizer isso, eu não estou minimizando em nenhum momento este grupo, Defensoras e Defensores de Direitos Humanos, que é principal, que é um dos mais relevantes, porque, se existe direitos humanos na estrutura e na conjuntura que nós temos hoje e que vivenciamos há pouco tempo, é por causa desse grupo. Então, é isso, seria aqui mais no sentido de contribuir para a gente pensar, talvez, nessa política que possa pensar nos três eixos e numa estruturação metodológica que hoje a gente já tem, e ela foi gestada ali, a partir de 2015, a partir dessa construção técnica de reordenamento de serviços construída ali na gestão PT e que eu valido, acho que foi uma boa questão, e também nas novas perspectivas que foram construídas a partir daí, do CERDH, que foi lançado em 2020, mas com essa gestação ali a partir de 2015. Hoje eu penso, de alguma forma, que a gente reviver uma política dos anos 2000, é claro, ela funcionou até 2015, mas a gente sana, sim, um problema, mas de forma unilateral, a gente não pega ele como um todo. Acho que, talvez, a partir dessa dialética, desse olhar focalizado no sujeito, a gente possa conversar juntos e fortalecer todas as redes de todos os 34 grupos temáticos, e esse comitê de redes em direitos humanos talvez poderia conversar nesse sentido de identificar mais grupos, identificar mais violências e destacar aquelas que são as mais relevantes em determinado período, a partir de uma conjuntura, seja política, seja social. federal. Espero que vocês recebam essa fala de uma forma tranquila, não, como falei, não estou aqui para nenhum embate, eu estou aqui para a gente pensar juntos, porque eu sou direitos humanos. Obrigada. Obrigada. Vejo que a Bárbara é uma entusiasta principalmente do ser, esse sistema estadual de direitos humanos, nós já colocamos como prioridade na Assembleia Fiscaliza olhar com uma lupa de perto esse sistema, porque eu já estou no segundo mandato, tenho acompanhado a Comissão de Direitos Humanos no mandato passado, não percebi qual a eficácia desse sistema criado pelo Estado. Eu sei que ele tem sido alimentado pelas denúncias, as reclamações, já visitei todos os centros de referência de direitos humanos no Estado, e o que a gente, o que eu pude observar é que o centro de referência tem pouco investimento financeiro, pouco investimento em pessoas, então, há uma demanda gigante dentro das violências, têm conflitos fundiários, a ausência de políticas do Estado, então, o centro de referência tem feito um exercício gigante com poucas pessoas para atender tudo isso. E eu até havia trazido uma pergunta para essa audiência para entender melhor o que foi feito do NAVE mesmo. E você entra no site, ainda prevê lá o programa, prevê lá o núcleo, e a gente não vê nos últimos anos nenhuma ação. Eu queria saber de fato se ele está funcionando, se tem previsão orçamentária para ele, o que aconteceu do NAVE, o núcleo de atendimento das vítimas de violências, de crimes violentos, que a gente, eu não sei, mas eu vou mandar por escrito, porque eu acho importante o Estado responder por escrito. E eu queria comentar também sobre o plano estadual de direitos humanos. Se entra no Ministério, eu fiz questão de entrar aqui no site, no Ministério de Direitos Humanos agora, tem o Ministério a nível federal, e lá tem previsão de quais os Estados têm um plano estadual de direitos humanos. Lá prevê que o Estado de Minas Gerais tem um plano de direitos humanos. Eu não posso legislar em cima daquilo que já existe. Por isso que a gente pensou na política de reparação. E a política de reparação foi construída ouvindo essas mulheres. O que elas estão dizendo é que há provas cabais de que um ato do Estado causou lesão a essas mulheres. E elas estão reivindicando uma política de reparação que vai passar, se for ler o projeto, que não é o melhor, é o que a gente construiu com várias mãos, que pode passar por revisão. Se tiver espaço no Estado para a gente conversar sobre isso, não precisa dessa aprovação. se o Estado tem a intenção de rever isso, da política de direitos humanos, se é uma política preventiva, mas também corrigir os erros que já aconteceram, nós estamos disponíveis para sentar, pensar essas ações. Já sentei com a Polícia Militar diversas vezes, pensando como está a academia da Polícia Militar, para rever nomenclaturas, respeitar os nomes sociais, respeitar, conseguir fazer boletim de ocorrência, por exemplo, dos terreiros. Há uma dificuldade de, na hora das casas de matriz africana, fazer registro de boletim de ocorrência, porque não entende que aquilo ali é crime de racismo, intolerância religiosa, não tem. Então, nós já sentamos, pensamos, entender como que o Estado violenta quando age e quando deixa de agir. Se tiver espaço, nós estamos disponíveis para construir junto. até o momento, não avançou. Nem em rever posturas e, muito menos, reparar os erros já. Nós não trouxemos para essa mesa, por exemplo, familiares de policiais que também reivindicam direitos. Reivindicam direitos, famílias inteiras. A senhora estava me perguntando aqui. Na Comissão de Direitos Humanos, eu comecei a ler na correspondência. Toda semana chega a correspondência de um policial reclamando ou da família de um policial reclamando de falta de assistência à saúde, de policiais que precisam afastar do trabalho porque estão com comprometimento da saúde mental, mas não conseguem se afastar. Quando é afastado, são punidos pelo afastamento. Então, nós não tiramos da cabeça. Nós recebemos pelos meios oficiais da casa, não é meu WhatsApp, não é meu telefone pessoal, são correspondências que chegam nessa casa pelos canais oficiais denunciando violência do Estado. E aí eu concordo com a senhora que, infelizmente, o Estado, com a força que tem, com o acúmulo que tem de propriedade, de capital, de recurso, é o que mais violenta. Violenta quando não tem vaga na escola, violenta quando a gente pega o histórico das pessoas privadas de liberdade, que não tem o ensino fundamental completo, não tem o nome do pai na certidão de nascimento, que mora em lugares onde o saneamento não chegou. Então, a punição, ela chega rápido, mas os direitos, as garantias fundamentais, acessar água potável, gente que não tem água potável. Então, assim, a pena privativa de liberdade foi a única ação do Estado que chegou para essas pessoas. Por isso, eu estou sendo muito honesta, nós estamos chamando essa audiência, porque nós precisamos desse corpo aqui pensar soluções para reduzir a violência. Os números não reduzem. Eu estou aqui no segundo mandato, vocês estão no governo pelo segundo mandato e os números não reduzem. É isso que nós estamos discutindo. Deputada, eu fico... Se eu puder dar mais uma contribuição, quando a gente está tratando de violências, não necessariamente quando elas não reduzem, na concepção, pelo menos, do CDH, isso se trata necessariamente de algo ruim. Nós temos um cenário de subnotificação muito grande no Estado de Minas Gerais. Quando você pega, inclusive, dados do Disque Sense, a maior parte das violências estão vinculadas à pessoa idosa, pessoa com deficiência, mulher e criança e adolescente. só que, na verdade, existem os povos e comunidades tradicionais, existem os defensores e os defensores de direitos humanos, existe a população, as pessoas LGBT, que é a mais, existe uma sequência de pessoas e grupos que são invisibilizadas, inclusive, dentro dos índices de violência. Então, assim, eu, diante de um cenário, que é um cenário de subnotificação que a gente tem, quando eu vejo no nível que estamos na evolução do pensamento sobre violação e violência em direitos humanos, quando eu vejo esse número aparecer e aparecer vinculado a grupos que antes eram invisíveis, eu considero que houve uma evolução. Eu não vejo isso sempre de uma forma extremamente negativa. Eu acho que a gente precisa analisar que quando as violências estão visíveis, os grupos e as pessoas também estão visíveis. Do ponto de vista, respondendo já, assim, de forma rápida do NAVE, o NAVE, ele parou de funcionar em 1 do 10 de 2015, a partir desse estudo técnico da gestão de 2015, entendendo esse foco, tendo que ser dado de forma mais abrangente aos grupos e sujeitos e a mais violências, mas fazendo a mesma proposta, que é a orientação e o atendimento psicossocial. e é daí que nascem os Centros de Referência em Direitos Humanos. Agora, é incontestável, os Centros de Referência em Direitos Humanos precisam de mais investimentos e estamos conjuntamente nessa luta por isso. Mas, também, tendo que, quando a gente trabalha com violência e violação de direitos humanos, não necessariamente a gente precisa se vincular a um único equipamento. Na hora que a escola vai atender um aluno para fazer, enquanto um supervisor de escola, para fazer uma análise do ensino-aprendizagem dele, porque ele não está conseguindo ter um bom processo de aprendizagem, é muito possível que, nessa avaliação, ele identifique, essa supervisora ou esse supervisor identifique, que, na verdade, aquela dificuldade do processo de ensino e aprendizagem acontece porque ele está dentro do ambiente familiar envolto numa violência doméstica. Então, eu acho que isso, nós podemos trazer mais equipamentos e os equipamentos das redes já existentes. E aí, trazendo, por último e rapidamente, sobre o CRDH, o CRDH, o que eu estou propondo aqui não seria a política do CRDH, seria a política de direitos humanos, o CRDH é uma metodologia que foca em promoção e proteção e, na sua concepção, queria focar em reparação, embora também ela não tenha um recurso a ela vinculado, mas é importante entender que, em 2019, o número de equipamentos que utilizavam a metodologia para atender casos de violência dos 34 grupos que sofrem marginalização histórica e emergente era um. E, em 2022, nós estávamos, nós estamos com 2.100, estávamos com 2.300 equipamentos no final de dezembro de 2022. Hoje, tem ONGs, organizações não governamentais, que usam as ferramentas e as metodologias do CRDH, também tem instituições governamentais e tem redes. Hoje, o CIME Educação já está sendo implantado em todas as escolas estaduais de Minas e aprovamos no Comitê Intergestores Bipartite a utilização das metodologias unificadas para a rede socioassistencial. E essa importância de trabalhar metodologias unificadas e focalizadas no sujeito, acredito eu, são passos que a gente pode dar em direitos humanos para uma política estadual, porque a política é diferente de um plano. Acho que, quando a gente tem uma política estruturada em lei, isso nos ajuda, inclusive, dentro do próprio governo a pautar as nossas ideias e nossas responsabilidades e fazer com que as políticas realmente cheguem no cidadão. Mas, eu considero que a gente pode avançar. Obrigada. Obrigada. Desculpa. Vamos ouvir. Vai ter espaço nessa casa só para discutir o ser de direitos humanos. Essa metodologia criada pelo Estado para a gente entender melhor o que a metodologia está mudando em relação à vida das pessoas. Mas, eu quero ouvir agora o coronel Lázaro Tavares, de Melo da Silva, assessor de relações institucionais da Polícia Militar. Ele vem representando o coronel Rodrigo Piazzi, do Nascimento, comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais. Boa tarde a todos. Coronel Lázaro, da Polícia Militar de Minas Gerais. Eu estou representando o comandante-geral da PMMG, coronel Rodrigo Piazzi, do Nascimento, falo em nome dele. E, primeiramente, agradecer à Excelentíssima Senhora Deputada Estadual Andréa de Jesus, presidente dessa comissão tão importante da Casa, em nome de quem cumprimento a todos os parlamentares estaduais. Também à mesa, com várias personalidades. Silva, eu também sou uma. A maioria da mesa é Silva, olhando aqui para a relação. agradecer mais uma vez a esse convite por estar presente e poder falar pela Polícia Militar de Minas Gerais. 248 anos e estamos completando uma das mais antigas instituições do país. Aproveito para cumprimentar o doutor Francisco Ângelo, em nome de quem cumprimento todo o Ministério Público de Minas Gerais, o advogado da cidadania é o Ministério Público, ele não atribui valores para alguém receber, não, ele é o protetor do cidadão. E a gente tem no Ministério Público realmente um expoente de defesa dos direitos humanos. E a Polícia Militar, deputada, é uma Polícia Militar hoje forjada na grade curricular dos direitos humanos. Eu sou um deles, inclusive eu sou da primeira turma dos multiplicadores de direitos humanos da Polícia Militar. e eu ostento isso aqui e ando com ele para todo lugar, não é à toa. Eu acredito realmente que esta política desde 1948 com a declaração e para nós evoluindo com a Constituição da República é uma política que deve ser prestigiada, deve ser procurada, deve ser garantida e cabe a nós defender qualquer política que vise essa defesa. falar de direitos humanos para humanos direitos. Eu já ouvi isso. Não, direitos humanos é para todo ser humano. Não é para o humano direito apenas. Se um humano em algum momento saiu daquilo que é direito, ele também tem direitos humanos e nós, Estado, temos de cuidar desta preservação. garantir e, lá na frente, caso aconteça uma ruptura, reparar. Eu não tenho dúvida alguma disso. E a lei não exclui da apreciação do judiciário lesão ou ameaça direito. Portanto, reparação é devida e está prevista em lei. E a dignidade da pessoa humana, muito mais do que uma expressão, é um princípio constitucional implícito, talvez, o maior de todos. muito embora não esteja delineado expressamente, mas pulverizado na Constituição cidadã. Então, depois de cumprimentar as autoridades e todos que falaram aqui, e eu gosto dessas falas exatamente porque elas trazem cobranças para a Polícia Militar. E nós estamos num Estado onde a Polícia Militar é respeitada. É respeitada não porque ela é o Estado e a força do Estado, como foi citado aqui, força, porque nós temos na nossa corporação princípios de uso diferenciado da força. Ele já foi progressivo, mas hoje ele é diferenciado para atender realmente aos reclamos do que é preservar a dignidade da pessoa humana. Então, a missão constitucional da Polícia Militar, que é preservar ordem pública, ela vai além do que atuar para a preservação. A ordem pública é nossa. Nós somos um órgão que está mais visível para isso. então nós nos deparamos em alguns momentos com situações extremas. De fato, de fato, não existe nenhuma corporação que esteja ostensiva como a Polícia Militar. Não existe nenhum veículo oficial que tenha um número gigantesco sobre ele como a abertura da Polícia Militar. Não existe nenhum agente do Estado que esteja tão identificado como o Policial Militar. Então, numa corporação em que eu tenho quase 40 mil homens espalhados nos 853 municípios e quase 200 distritos, cuidando exatamente de um ponto sensível, o Estado recebeu, o Estado tem uma estrutura e nós, da Polícia Militar, recebemos essa incumbência. Não é simples. Não é simples. E a Polícia Militar tem, como eu disse, na sua grade curricular, mas na sua gestão, obrigação de cuidar desses valores. Nós não temos dúvida disso. A violência em si que foi citada aqui, ela existe não só no Brasil, no mundo inteiro. Mas a nossa preocupação é diária. É diária em proteger. Eu vi aqui as expressões na sequência. Garantir, defender, proteger, promover e reparar. Perfeito. A doutora Ariane foi precisa. Nós estamos atuando nessa garantia. Que é nossa obrigação, nossa missão constitucional. E nós damos a vida para garantir esses direitos. Damos a vida. E defendemos gente que nós não conhecemos. Mas como obrigação, como missão institucional, somos obrigados a isso. E fazemos juramento, no nosso caso, dos oficiais, com a espada que representa e simboliza o oficialato, com a espada desembanhada como um compromisso de vida. nós defendemos, porque todos os dias estamos nas ruas, diuturnamente. Erramos às vezes? Sim, erramos. Porque o policial militar é recrutado nesta mesma sociedade. Viu, Viviane? A gente tem que dar respostas. E, quando acontece alguma coisa, essa resposta deveria ser imediata. Às vezes, o Estado é um pouco burocrático. A burocracia é ponto de equilíbrio entre atividade meia e atividade fim. Mas a gente precisa agilizar alguns processos. Concordo. Algumas respostas precisam ser dadas, dona Maria Tereza. A senhora é a eterna presidente da associação. Esqueça de se desincumbir disso. Então, nós temos que dar respostas. Doutor, a gente tem que dar respostas. O Ministério Público tem que dar respostas. A Polícia Militar tem que dar respostas. O Estado de Minas Gerais tem que dar respostas. As políticas têm que ser realmente prestigiadas, implementadas, fiscalizadas. E, caso aconteça a ruptura, a reparação deve acontecer. Nós não temos dúvida disso. Em números, Minas Gerais, em 2021, atingiu o status de Estado mais seguro do Brasil. Nós estamos quase atingindo a cifra ideal de um dígito em homicídios por 100 mil habitantes. O ideal é não ter homicídio nenhum. Concordo. Concordo. Nós estamos trabalhando para isso. Mesmo com toda dificuldade financeira, mesmo com todas as dificuldades, porque não é um problema de polícia, é um problema de família, é um problema de sociedade, é um problema que vai além, que é estrutural também, assim como o racismo é estrutural, assim como existe o racismo institucional. Então, nós promovemos direitos humanos e queremos ser parceiros, deputada, nessas políticas. Pode contar com a Polícia Militar. Eu estou assumindo as relações institucionais da PM, quero, com o Parlamento Estadual, ter um contato amplo, aberto, pleno. Quero visitar o vosso gabinete, quero tomar café com a senhora, para a gente discutir essas coisas. Precisamos falar sobre isso sem medo. Nós não temos preocupação, medo de falar. Nós não queremos esconder nada e não precisamos esconder. E onde existe falha, obviamente, tem de ser reparado. E vamos corrigir esses problemas. São casos pontuais. Agora, eu só peço, por favor, não façam comparações que não merecem, não são justas num primeiro momento e elas não merecem prosperar. Então, não pensem. Às vezes, vem um discurso de ditadura. Essa questão é uma questão tão... Não existe nativa na Polícia Militar, nas Polícias Militares, ninguém que tenha participado dos anos de chumbo. Nós não somos herança disso, não. Nós somos recrutados nessa sociedade, fazemos parte dela, somos Silva. estamos juntos nesse processo. Não somos inimigos, não existe direito penal do inimigo, porque o direito penal é mínimo. É um direito social mínimo, como foi colocado pela doutora, mas existe aqui uma vontade de fazer cumprir as leis. E no Parlamento está a possibilidade de alteração delas. Por isso, a gente conta com a excelentíssima senhora deputada Andréa de Jesus nesse sentido. As políticas de direitos humanos, sim, precisam prosperar. A promessa da polícia militar deputada é a promessa de melhorar os seus processos, transparência nos seus processos, mostrar o que está fazendo, ampliar o seu portfólio. Como na política que foi implementada de prevenção à violência doméstica, tão importante, nós temos companhias especializadas para esse atendimento. E as minorias merecem nossa atenção. Negros, a população indígena, os povos originários, temos projetos nesse sentido, temos projetos para atender idosos, estamos avançando nisso. Não é simples, porque existe realmente uma ruptura, existe algo disruptivo que a gente precisa, mas estamos trabalhando para isso. E tenho certeza, Ministério Público também, Judiciário também, porque estamos todos nesse mesmo barco. Apenas nos considerem, nos olhem como integrantes dessa mesma sociedade, recrutados nessa mesma sociedade, com a intenção boa. Se acontece alguma coisa, no direito a gente chama dolo eventual, dolo direto, e dolo eventual, dolo indireto, no caso, culpa consciente, a gente divide essas coisas. Ele teve vontade de fazer aquilo? Foi algo pré-determinado? Ele queria aquilo? Isso é institucional? Ou foi algo isolado, que merece ser apurado, que tem de ter uma resposta e reparação? Não tenho dúvida de quem? Do Estado, que cabe a ele reparar. Quem pratica ato ilícito é obrigado a reparar. Está no Código Civil, 186927, dois artigos, praticou ato ilícito, obrigado a reparar. E isso é assim, deve ser assim. E não é diferente com as instituições. Mas saibam, temos uma instituição que está caminhando nesse caminho. Ela não está se furtando disso. Não nos comparem com qualquer polícia de outro Estado. Não vejam um exemplo de uma favela, de uma candelária, de qualquer lugar, e tragam para cá, porque existe um anacronismo nisso. Nós não merecemos comparação com nenhuma polícia. Nós somos o que somos e queremos mostrar essa verdade. Seja ela boa, seja ela ruim, nós vamos cuidar de melhorar com o apoio de vocês. E a gente quer prosseguir dessa maneira, porque juntos nós somos mais fortes neste processo. sem depredar, sem... A imagem não precisa ser, vamos dizer, colocada a todo tempo à prova. Está aqui o órgão que fiscaliza externamente atividades de polícia. Nós queremos, deputada, continuar com essa parceria, ampliar e receber todo tipo de sugestão e pode contar com a polícia militar. Eu não quero falar mais para não me alongar. Várias foram as falas e acredito que tem uma hora de debate agora. mas pela polícia militar eu estou à disposição para responder, inclusive, casos pontuais. Mas, genericamente, de forma abrangente, a gente queria dizer que Minas continua sendo o estado mais seguro do Brasil, segundo o Sinesp, que avalia nove infrações penais. Nove, não só o homicídio, que é muito importante, é o mais importante. Avalia o homicídio, avalia a lesão corporal seguida de morte, o estupro, avalia o latrocínio, crime gravíssimo, avalia o roubo de veículo, roubo de carga, roubo de instituição financeira, o furto de veículo. Então, a gente não tem dúvida para finalizar. Para finalizar. A casa é a asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela pode penetrar sem o consentimento do morador. Salvo aquelas exceções, nós garantimos isso. Direito de propriedade, nós garantimos isso. Busca pessoal, uso da força, nós temos protocolos próprios para isso. Obviamente, quem é abordado, quem sofre uma busca, não gosta, porque é o Estado que está fazendo isso. Mas pensem, senhores, não façam comparações com outras corporações e com atitudes que são erradas. Pensem, estamos também cumprindo leis, e as leis são promovidas, elas são implementadas, são elaboradas nesta Casa. Esta Casa precisa cuidar disso, assim como o Congresso Nacional. E a gente está pronto para cumprir tudo o que for determinado, porque somos de Estado, não somos de governo. estamos aqui para defender interesses comuns e não interesses pessoais nossos. Muitíssimo obrigado pela oportunidade e contem com a Polícia Militar. Nós iniciamos, na semana que vem, a semana do aniversário de 248 anos da Polícia Militar de Minas Gerais, a mais respeitada instituição policial militar do Brasil. Muito obrigado. Obrigada, coronel. É muito importante, acho que, registrar isso, a presença da Polícia Militar nas audiências de direitos humanos é muito importante, porque nós estamos debatendo a política de segurança pública que, infelizmente, na Comissão de Direitos Humanos, ela chega quando, ela só é dita quando falha. E a gente recebe muitas falhas. a presença da Polícia Militar ouvindo isso também, a gente começou a comissão trazendo denúncias e esses números das reparações, se há um movimento de melhorar essa relação entre os agentes de segurança pública e a sociedade civil, é importante trazer os números para a gente, pelo menos, sentir que esse movimento que nós estamos fazendo não está mudando a realidade, que é dura. Mas vamos ouvir agora o Ministério Público. Doutor Francisco Ângelo foi citado pelo coronel, ele é coordenador do Centro de Apoio Operacional da Defesa dos Direitos Humanos e Controle Externo da Atividade Policial e Apoio Comunitário do Ministério Público. Boa tarde a todas. Eu ia até brincar, falei que estou na posição de réu aqui. Eu imagino, o senhor sendo um homem negro já teve que ter sido confundido com réu. É. 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 Deputada, vou pedir licença para cumprimentar todas e todos, na pessoa da Ana Paula, mãe do Pablo, é sempre chocante ouvir relatos como esse. Pois bem, gostaria de estender o cumprimento a todos, as autoridades aqui, nós já nos conhecemos há muito, nos conhecemos no Conselho Nacional do Ministério Público, não é, comandante? Dona Tereza, a Viviane, a senhora deputada, estender o cumprimento a todas e todas. Já fui confundido, sim, sem qualquer demérito para porteiro, sem qualquer demérito para... As pessoas confundem um homem de terno e associam a outras profissões. mas, com muito orgulho, eu estou no Ministério Público, o doutor Jarbas acreditou a gente essa possibilidade de estar à frente da Coordenadoria de Direitos Humanos, Apoio Comunitário e Controle Externo da Atividade Policial. E a gente vem fazendo isso com muita determinação, sabe, deputada? Eu me preocupei hoje, hoje eu percebi o e-mail da senhora, me parece que teve um delay com a assessoria que envia os convites, até quero conversar com a senhora porque a gente já tem os nossos estreitamentos de contato e não sabia, despachei hoje, duas da tarde, vi que tinha essa reunião, se soubesse antes eu viria melhor preparado. Mas, de toda forma, eu gostaria de falar que me preocupou muito a audiência pública passada no sentido de me fazer cada vez mais me movimentar para que eu possa movimentar o Ministério Público, os meus colegas, porque vi os vários reclamos, relatos em relação à situação prisional. Até comentei isso com a Ariane, que eu não cumprimentei, ela está escondida ali numa outra oportunidade. E eu gostaria que, eu vejo que o tempo, diante da complexidade das coisas, ele é insuficiente para a gente tratar. Entendo a absoluta boa vontade da Assembleia, isso não é uma crítica, é natural que a gente tenha que escutar todos e todas, mas a complexidade dessas questões requer muitas outras assentadas. Então, eu gostaria de falar brevemente de alguns projetos que possam ser de interesse e de fazer um convite para que todos esses coletivos, as mães de luta, a Viviane já esteve conosco, a Ana Paula também, eu estou já com uma organização para atender, em decorrência daquela audiência pública passada, em relação ao sistema prisional, todos aqueles que se prontificaram a falar, bem como em decorrência de assentadas com o sistema prisional do ano passado, que nós acompanhamos as nove assentadas com diretorias regionais do DPEM, para a gente poder trazer uma devolutiva, trazer luz, para que as pessoas possam realmente saber o que está sendo feito. A gente vê essa pauta, já ingressando nela, de defesa das vítimas, como uma pauta urgente, o Congresso Nacional também pretende legislar, até perguntei o nosso conselheiro que é assessor do Procurador-Geral da República sobre essa proposta legislativa, para que a gente saiba do caminhar, e de toda forma a gente precisa ter legislação, mas para além da legislação, para aquele que tem a obrigação de concretizar a aplicação do direito, que é o papel do Ministério Público, nós precisamos descer ao micro. A gente precisa saber dos problemas estruturais, dos problemas macros que nos fazem mover. A gente precisa escutar a voz da dor, sim, das famílias, das associações, do Parlamento, mas o Ministério Público precisa de atitudes concretas. Então, eu queria ter essa oportunidade de deixar muito claro aqui esse convite a todas e todos. Nós estamos com essa primeira sentada, e já estou combinando com a Viviane uma segunda, para que a gente possa falar com a Polícia Militar sobre os projetos de câmeras, de câmeras que trazem incontáveis ganhos, e que a Polícia Militar incorporou, inclusive com recursos destinados pelo fundo do Ministério Público. E agora estamos já colhendo as primeiras amostras para a gente buscar, verificar como aquilo se aculturou, que produção que aquilo teve. O Ingarapé fez um estudo, o Ingarapé FGV, fizeram um estudo de São Paulo e Santa Catarina. Junto com as câmeras aqui em Minas Gerais, temos as PIEs, que são as pistolas elétricas. Até que ponto que isso está servindo como um instrumental de coibir violência e de proteger o cidadão e de proteger o policial. A gente poderia vir falar aqui de todo o controle que a gente faz de letalidade policial, caso a caso. Nós temos o Estado, fora o DF, que tem uma realidade muito diferente, nós temos o Estado com menor letalidade do país. Mas isso não é suficiente. Eu sempre falava com a Coronel Silva, que era a anterior corrigidora, que isso não basta, não basta termos... Porque, tendo uma morte produzida pelo Estado, a gente precisa acompanhar cada qual. Então, a gente precisa falar, mostrar para as associações como isso se processa no âmbito do Ministério Público, com cada promotor, qual o nível de controle administrativo que se faz com as corrigidorias. A gente poderia falar aqui das nossas investidas em comunidades. A dona Tereza fez questão de falar da Vila Barraginha. No domingo, a dona Tereza e outros nos acionaram, a gente aciona o promotor, conseguimos... Não sei se é o nível de resposta que as vítimas esperam. Muitas vezes, podem ser que não seja suficiente, mas, pelo menos, no criminal, nós tivemos esse andamento. Eu tive uma experiência agora de trazer outros projetos de fora, inclusive de fora do país, inclusive projetos de proteção da vítima. É proteção no sentido não só de reparar. Reparar é muito importante, principalmente, os crimes violentos. Mas é preciso fazer com que a vítima tenha informação. Ela, tendo informação, ela pede melhor. Além de ter informação, a vítima tem direito de participar. A vítima não só tem direito de participar, como ela tem direito também de ser protegida. Eu posso falar aqui também de um outro projeto que está... É o grande projeto que o PJ apregoou na sua campanha e agora está em execução, que é a Casa de Proteção às Vítimas, que está sendo, em breve, constituída, inaugurada, estruturada com corpo físico, com corpo de pessoal, justamente para essa atenção que vai para além da atenção do direito penal, porque nós somos condenados internacionalmente por não investigar a contento. Está aí a DPF 635. Nós temos, com a Bárbara, a parceria com o CRDH, mas precisamos formatar essas redes. Daí o meu convite para que essas redes possam se formatar e que a gente possa cumprir com esse papel de informar, de permitir a participação. A dona Tereza, nesse caso, foi um caso exemplar onde se teve a possibilidade de participação, porque, seja no final de semana, seja à noite, a hora que for, eu vou atender esses casos e vou acionar os meus colegas do plantão ou fora do plantão para que a gente possa estar a contento, que foi o caso também de um policial civil que atirou num motorista de guincho em plena raja. A atuação foi no final de semana. Então, o Ministério Público tem condições de mostrar isso, inclusive de abrir todos esses dados para que a crítica venha, para que a gente saiba os gargalos efetivos que podem trazer dificuldades. A gente nem sempre concorda com a Polícia Militar. Às vezes, se tem discordância, por exemplo, em relação à investigação de crimes, a gente acredita que o promotor de justiça tem que ter uma amplitude maior para, além do IPM, inclusive, avançar com as investigações feitas pelo próprio Ministério Público, nós temos capacidade de falar de estruturação, por isso que eu acho que o problema é complexo demais, nós temos tempo reduzido e é natural para falar de todos esses projetos. Mas o que eu queria dizer é que poderíamos ter outras assentadas, seja no Ministério Público, seja aqui nessa casa, para que a gente possa voltar no próximo ano, não com os mesmos reclamos, com avanços, com estruturações, seja por parte do Estado, porque o Ministério Público é esse catalisador que faz com que o Estado se mova, que busca no Estado uma confluência, seja na formatação de uma rede ou não, e nós temos êxitos em formatar redes, inclusive com os coletivos que reivindicam direitos, para que a gente possa, quem sabe, no ano vindouro, trazer a explicação de todos esses projetos, e trazer a possibilidade de crítica, dona Tereza, a possibilidade de crítica construtiva e participativa. É isso que eu julgo muito importante, eu estou muito motivado a esses encontros, vou ter também uma sentada lá, Ariane, com o CRISP, para falar com as mães, tem um projeto muito bonito que é desenvolvido lá por vocês, e acho que o Ministério Público, talvez na pandemia, tenhamos nos distanciado um pouco, e precisamos retomar esse distanciamento físico, precisamos assentar, olhar no olho, conversar com as pessoas, e falar o que a gente tem feito, falar o que é possível fazer, o que se espera evoluir, e receber as críticas, receber as sugestões para que a gente possa evoluir. Então, eu poderia falar de vários outros projetos aqui, da ouvidoria, que a gente quer trazer a ouvidoria para colocar nos aglomerados, eu tenho um orgulho, sabe, deputada Andréia, de poder atender um homem pobre de uma comunidade pobre diretamente no meu telefone no final de semana, ele ter esse tipo de acesso. Às vezes, as estruturas físicas são bonitas e inibem o acesso, mas o acesso à pessoa, acesso ao coordenador do centro de apoio, isso tem que se dar. É assim que a gente se porta. A gente não tem tanto tempo, não quero ser indelicado aqui, mas eu gostaria de fazer essa proposição, que a gente possa, no ano que vem, voltar aqui com o maior tempo, talvez com o maior preparo, ou, na subsequência, não necessariamente no ano que vem, para que eu possa falar de cada um desses projetos, falar porque cada um deles levaria bastante tempo, e que a gente possa ter prévias assentadas do Ministério Público, com todo esse coletivo, com toda a sociedade, e poder explicar, falar e colher sugestões. Seria isso. Muito obrigado. Obrigada, doutor Francisco. Eu imagino o desafio de fazer o controle da atividade externa da polícia, porque, na verdade, a polícia tem seu próprio tribunal. Eles mesmos julgam, eles mesmos investigam. Então, é um desafio mesmo que as outras instituições consigam acompanhar e trazer esses números, porque os casos aparecem, de abuso de poder, de uso abusivo da força, talvez necessária, e a gente não consegue ter essa resposta depois. Abriu um procedimento, o policial foi responsabilizado, ele continua na comunidade. Então, são denúncias muito graves. A gente aqui não abriu para fazer denúncia nem trazer as imagens, mas é justamente apresentar alternativa para aqueles que hoje estão vivendo os horrores das consequências de atos ilegais praticadas pelo Estado. Mas podemos chamar uma outra audiência para a gente trazer esses números, trazer essas imagens, trazer os números que as comunidades nos trazem, e números até positivos também. no aglomerado da Serra, houve uma redução de mortes em operações policiais. Isso é importante, é um dado que eu acompanho de perto, mas outras comunidades não trouxeram esse resultado ainda. Então, talvez, é uma outra audiência para trazer esses casos. Vou passar agora para a Ana Paula, ela é super... Ana Paula de Almeida Vieira, dona Dola Bela, superintendente de humanização e atendimento da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Ela vai representando o senhor Rogério Greco, que é secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública. Boa tarde a todos. Estou aqui representando, então, o senhor secretário, o senhor Rogério Greco. Eu acho que esse espaço é de extrema importância para o diálogo, para a gente entender o que está acontecendo na sociedade, porque, assim, todo processo é uma construção. A violência, ela perpassa por várias camadas da sociedade. Então, é muito importante trazer os diversos atores para a gente conseguir entender como atuar. Temos vários problemas. No sistema prisional, por exemplo, nós temos diversos problemas. E aí eu quero trazer um pouco da fala da Ariane quando ela traz sobre o Estado e sobre os atores do Estado. Então, nós, servidores públicos, representamos o Estado. Nós somos o longa-manos do Estado. Então, eu, como servidora pública, efetiva, eu estou aqui para representar a sociedade. Eu estou aqui para servir o público. Então, nós, incansavelmente, buscamos o aprimoramento das nossas atividades. Então, no âmbito do sistema prisional, dentro da superintendência da qual eu faço o meu trabalho, nós tivemos oportunidade, no mês passado, de trabalhar aqui em uma audiência pública. Então, ainda que nós não conseguimos buscar a totalidade dos direitos dos indivíduos privados de liberdade, mas a gente tenta incansavelmente, diariamente, fazer isso. Então, nós temos a superintendência de humanização do atendimento e, dentro dela, nós desenvolvemos vários trabalhos. E, nessa seara de violência, nessa seara de grupos minoritários eu trago apenas como exemplo, trago a política LGBTQIA+. Nós temos uma comissão permanente com diversos atores, Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Polícia Militar, Polícia Civil, justamente para poder mitigar um pouco a violência sofrida por esse grupo específico. Além disso, a gente tem o plano anual de prevenção e de proteção às mulheres privadas de liberdade. Também fazemos acompanhamentos. Então, eu trouxe só um gancho, trouxe poucas coisas que não resumem todo o nosso trabalho, mas o que eu quero passar para vocês é que, estando aqui e ouvindo todos esses relatos e que foram extremamente tocantes, a gente sabe que na sociedade isso acontece, mas dizer para vocês que a secretaria, não digo só o sistema prisional, mas eu digo a secretaria em todo, está à disposição para a gente conseguir resolver isso, é realmente no diálogo, atuar nos casos pontuais, depois da audiência, reunir com toda a minha equipe, nós fizemos visitas técnicas, nós fomos em Uberlândia, infelizmente, não pude acompanhar a senhora na semana passada, já tinha uma agenda marcada, mas nós fomos em Loco, em Uberlândia, na JACI, que é a campeã de denúncias, para estar perto ali do servidor. A gente entende que a construção da política pública é feita também com o servidor, motivar o servidor, a gente passa por uma situação, nós servidores também sofremos isso, estamos ali na ponta, eu já estive na ponta, eu fui analista técnico-jurídico na unidade prisional no Cerespe de Betim, então, o Cerespe é uma unidade que recebe o provisório, então, recebe aquele indivíduo que, às vezes, acabou de entrar, ele não sabe nem o que aconteceu, então, assim, no Cerespe, a gente faz um trabalho de acolhimento, que é extremamente importante, para ele entender o que ele está fazendo ali, o que aconteceu, quais são os direitos, então, a gente entende, a gente está ali na ponta, a gente sabe, e quero reforçar aqui que toda a nossa atuação é para tentar mitigar minimamente, nós temos um déficit de servidores muito grande, e, às vezes, a gente não consegue atuar nas nossas 172 unidades prisionais, mas, isso não faz com que a gente pare de tentar mitigar essas questões, buscando alternativas, buscando atuar pontualmente, a gente sempre está atrás de realmente tentar mesmo mitigar essa questão. a gente teve uma questão que aconteceu em Juiz de Fora, a estrutura já foi prontamente atuar para tentar, para resolver a situação, então, é isso que a gente tem que fazer, claro que não atuar depois, nós também temos que atuar preventivamente, é isso que a gente busca fazer, ainda com o déficit de pessoal, a gente busca atuar com essa prevenção. E aí, eu aproveito e eu tive subsídio, eu acho interessante a gente trazer que, a nível de Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, nós temos a Subsecretaria de Prevenção à Criminalidade, e que tem o programa de Prevenção à Criminalidade, e atua com os egressos, atua com a população, com o fica-vivo, mediação de conflitos, então, é um pouco do que a gente faz para realmente conseguir resolver essa questão da violência que a gente tem na sociedade. E, no mais, eu coloco, mais uma vez, a Secretaria à disposição, e, principalmente, eu coloco o sistema prisional à disposição, porque é uma pasta sensível, é uma matéria sensível, e que a gente precisa dialogar diariamente. Então, é atuar dialogando diariamente. Às vezes, a gente está aqui, a gente pensa em política pública, às vezes, a gente não consegue alcançar lá na ponta, mas a intenção é realmente se aproximar da ponta, é levar a política pública à ponta, é contar com os parceiros, contar com os demais órgãos para realmente para realmente poder fazer a ressocialização. É a custódia com direitos e deveres e a ressocialização, porque o indivíduo, ele passa o contexto na sociedade, às vezes, ele não tem oportunidade, às vezes, há injustiças, ele entra no sistema prisional, então, é nosso dever mesmo fazer com que aquele período ele se conscientize, que a gente consiga inserir ele em alguma atividade para que ele retorne para a sociedade e que a sociedade o receba da maneira que tem que ser recebido. Obrigada, gente. Então, acabou os expositores aqui, eu vou abrir a palavra para quem se inscreveu. As pessoas precisam usar esse microfone aqui dentro e, antes de falar, falar o nome completo para ficar aqui nos anais da casa e saber... Então, vou começar aqui a Andréia Vanessa de Araújo, advogada da área militar. Boa tarde. Aqui. Boa tarde a todos. Meu nome é Andréia Vanessa de Araújo, atuo na área militar desde 2019. E tenho que agradecer principalmente a deputada Andréia, porque desde 2021 nós fizemos o primeiro contato com a senhora pedindo socorro para a classe militar. Porque, embora o comandante tenha dito que eles se empenham muito para trazer lisura, trazer direitos humanos para a sociedade, esse empenho, esse empenho eu não estou percebendo dentro da caserna. Os militares entram sãos e saem doentes mentais. Muitos chegam ao auto-extermínio, inclusive porque dentro desta casa tem-se o hábito de cortar licenças médicas por problema psiquiátrico, inclusive. É um absurdo, eu só tenho a te agradecer porque a senhora eu bati na porta dos 77 deputados no ano de 2021. Eu mandei requerimento para todos. A senhora foi a única, a única desta casa que se preocupou, sim, com os direitos humanos dos cidadãos mineiros. A senhora foi a única, que eu te parabenizo, porque aqui parece que tem os grupinhos. Se você é desse grupo, você não tem direitos humanos, não, a gente vê isso dentro da polícia. Se você é desse, você também não tem, não, você tem todos os direitos humanos, não é. É direitos humanos da população mineira. Isso que eu reclamo. Não tem acontecido. A senhora falou uma frase muito forte. A polícia mata e o Ministério Público enterra. eu concordo com a senhora, porque nós clamamos o Ministério Público em muitos dos casos e eles, ó, macaquinhos, cergos, surdos e mudos. Nada vem, nada fala, não querem saber de nada. Não, mas aí a gente volta para a mesa, doutor? Porque outras pessoas vão falar e pode ser que menciona. essa informação e eu queria trazer, porque eu consigo informar. Eu preciso, eu estou falando um relato genérico, tá? Não estou aqui para ofender o senhor que representa o Ministério Público. Não me ofende de forma alguma, mas eu queria só te dar informação. que comanda a instituição policial militar. Nós estamos tentando dizer que os militares têm que ser mais gentis com a sociedade, eu concordo. Só que o tratamento que eles têm na caserna é desumano. Eles são tratados igual lixo, igual bicho. Como que eles vão tratar a sociedade com gentileza? O que eles aprendem é porrada, é a porrada que eles devolvem para a sociedade. Infelizmente, essa é a verdade. E outra coisa, nós solicitamos, eu estava com a senhora, a senhora fez ofício para a polícia militar pedindo o índice de autoextermínio. Foi negado. Até agora, nada. Já tem dois anos que a gente pediu isso. Até agora, nada. E por aí vai. Cadê os direitos humanos dos militares? Se eles não forem tratados como humanos, como é que eles vão tratar a sociedade com a humanidade? Nunca. Nunca. É uma questão de ação e reação. Se eles são maltratados lá dentro da caserna o tempo inteiro, principalmente nesses cursos, como que eles vão conseguir tratar bem a sociedade? Não vão. Não vão. Não adianta esperar isso. Não adianta, infelizmente. Então, estou aqui na qualidade de advogada de muitos dos militares, e é por isso que eu trago, tenho vários militares com tendência a autoextermínio, que já, inclusive, tentaram suicídio. Graças a Deus, os meus clientes não conseguiram o autoextermínio. E o que eles recebem é esse tratamento desumano. Tem cliente meu com mais de 10 anos da polícia militar que pediu baixo. Não tem um procedimento administrativo, mas ele é tão tratado com desumanidade lá dentro, ele está tão doente mental, que ele pediu para sair. e é melhor. Não está dando conta mais do tratamento que os superiores lá dentro, que os oficiais tratam seus subordinados, sem humanidade. Tem o caso de um cliente que denunciou agressão a cautelado dentro da sexta companhia, e hoje é ele quem sofre a perseguição dentro da polícia militar, porque ele tem vários procedimentos administrativos surreais, exatamente porque ele denunciou o crime ocorrendo lá dentro. Mas, é o direito humano. Eu, então, vou passar a palavra para outro, para não ficar delongando, mas, em tese, é isso. Tem uma cliente que ela passa por crise de pânico, ela tem, depois que ela entrou na polícia, ela desenvolveu esse problema de crise do pânico, o superior deu uma ordem em tese ilegal para ela, ela foi questionar, passou mal, e hoje, quem está respondendo na justiça militar? A militar. cadê? É disso que eu falo. Realmente, eu concordo com a palestrante. Ela falou uma frase poderosa e verdadeira. A polícia militar mata e o Ministério Público enterra, porque não fazem nada. Já cansei de correr a 18ª promotoria de direitos humanos. Muitas vezes. E eles arquivam os processos, arquivam as denúncias. Deixa eu passar, doutor, e aí, isso responde no geral, para não personalizar o debate, é o Juliano Rego dos Santos, do Centro Socialista Maria Guerreira. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Juliano, sou líder comunitário no bairro Copacabana. Eu discordo muito aqui com, apesar que é o coronel, é o coronel da Polícia Militar, representante da Polícia Militar, mas nós, negros, e belorizantinos, a gente vê muita violência da Polícia Militar, principalmente com as mulheres. A gente já vê a abordagem, você já vê a abordagem da Polícia Militar? Quando uma senhorita, uma mulher que chega cansada do seu trabalho, digna de ir no hospital e lutar para ser atendido, você já viu como é que ela é tratada, como que chama o policial? Você já viu muitas pessoas apanhando na porta de um hospital por lutar por ser atendido? Eu já vi muitas vezes isso. Eu já vi muitas vezes também o ocorrido da Polícia Militar abordar uma pessoa e chutar a sua cara e ele cair no chão. Isso não é um papel de um defensor que, como respeitar uma pessoa como cidadão? Eu mesmo sou ex-garoto de rua, hoje, meu nome é Juliano Rego de Santo, sou líder comunitário, tenho um trabalho social no bairro Copacabana, fui torturado em 1991, fui torturado pela Polícia Civil e hoje sou um exemplo de homem no meu bairro, sem delito nenhum, com qualquer tipo de órgão público, mas não acredito, não por não ter credibilidade da Polícia Militar e nem da Polícia e nem do governo, porque eu vejo jovem, o negro, pessoas morrendo aí e a justiça não fazendo nada. Isso aí que eles falam só é manchete. Nós temos que lutar, reunir, cobrar da sociedade de verdade, igual essas mães, associação das mães estão fazendo aqui. Porque o dia a dia que você vê dentro da comunidade, eu não tenho segurança de ir para um ambale, de ir para um forró, de ir para uma discoteca, porque eu tenho medo de ser violentado, porque sou negro, estou chegando em casa de madrugada, moro em uma comunidade e não é bem vista. Agora, graças a Deus, trabalhei, comprei um lote na beira da rua, vou ter um pouco mais de sossego, mas como comunidade, como representante de comunidade há mais de 25 anos e negro, eu queria ser respeitado como cidadão e respeitar a polícia militar como governo preparado, educado, com gentil, não gentil por ser gentil. Claro que a polícia militar tem direito de me abordar, mas ela tem direito de reconhecer o cidadão quando ele é cidadão. E esses direitos eu não vejo aqui no Brasil. Então, como eu fui torturado, hoje eu vejo que a tortura não acabou ainda. Tem a tortura nas matas, tem a tortura com sacolagem, atira primeiro para depois perguntar o nome para ver se você é cidadão. Toda hora eu vejo isso. Eu não estou aqui em meu nome, eu estou aqui em presença do povo mineiro, das mães que foram violentadas pelos seus filhos. também sou negro, represento o meu povo mineiro. Então, por isso eu vejo, são 46 ou 45 parlamentares que tem nessa casa, porque só a Andréia de Jesus procura lutar pelos direitos do povo. É isso que nós temos que ver em ano eleitoral quem que a gente vai votar realmente de povo que vai defender os nossos direitos para não ficar maquiado. Eu só deixo isso, vocês estão de parabéns e podem contar comigo qualquer hora que vocês quiserem para a gente lutar. Hoje a gente está criando um centro socialista Maria Guerreiro, vamos construir lá um cursinho popular para que a gente... Eu não tive tempo de estudar, mas sou trabalhador, hoje sou jardineiro, sou microempreendedor, tenho muita relação no meio da sociedade e agradeço por isso e vamos na luta que a gente vai conseguir, mas a gente vai ter que mudar a sociedade da polícia militar e da polícia civil na bondade com o nosso povo mineiro. E é bom que eles colocam filmadura mesmo, que o nosso quer cobrar e quer descobrir essas coisas erradas que andam fazendo por aí. Muito obrigado. Obrigada. Agora é o... Agora é o Alisson Felipe Alves Gomes. O presidente, só antes de começar, o promotor, ele falou que é do CAO, Direitos Humanos, o senhor ou o promotor? Sim, sim. Centro de Apoio Operacional de Direitos Humanos. Eu sou o Alisson Felipe Alves Gomes, a princípio, ex-segundo sargento da PMMG, 16 anos de polícia. Eu falo ex porque eu entrei com a ação na justiça para poder ter a minha baixa, porque eu tenho sido perseguido, assediado moralmente, sexualmente, torturado, preso ilegalmente, dentre outras situações, desde a minha transferência da cidade de Pirapora, onde eu trabalhei, em 2020, para a cidade de Belo Horizonte. Transformar a minha vida um inferno. Fiz denúncias e mais denúncias, eu tenho todas para os direitos humanos, no caso, o CAO, Ministério Público, Corredoria da Polícia Militar de Minas Gerais, Ouvidoria, e quando eu não tive mais recurso, comecei a utilizar as plataformas de mídias sociais para mostrar que eu estava denunciando, mas nada estava acontecendo. A minha vida se tornou um inferno, a partir de quando eu comecei a denunciar oficiais à Polícia Militar de Minas Gerais, em especial, à época, comandante-geral, ex-comandante-geral, a corredora e dentre outros. Hoje, eu devo ter algo em torno de 30 processos na Polícia Militar, todos voltados à crítica indevida. Eles têm como crítica indevida um policial militar que fala dos erros do Lamassal que é dentro da instituição. Um militar que quer mostrar o que tem de errado dentro da instituição. Essas pessoas que estiveram aqui falando sobre todas essas situações de violação de direitos humanos, eu tenho a dizer que o seguinte, que antes das vítimas civis, nós temos as vítimas militares, que, diferente como o senhor coronel disse, não há respeito algum para os direitos humanos deles. Eu citei o senhor promotor do CAO, que ele até queria esplanar, é até interessante esplanar, porque eu enviei um e-mail, inclusive, para ele, com relação ao militar que está preso, que se chama Cabo Clemes Pinto de Oliveira, ele é da da Reforma, ele está preso no 66 BPM. Ele estava na cidade de São Francisco, foi visitar seu pai, criaram um mandado de prisão preventiva contra ele, inclusive, foi restrito, ou seja, você não tem acesso pelo CNJ. Foi, então, a equipe da CPM daqui, da Corredoria da Polícia Militar, para poder prender ele lá em São Francisco, juntamente com a equipe de Montes Claros. Segundo o pai dele, adentraram dentro da residência dele, sem autorização, ele estava dormindo, ele foi preso praticamente dormindo, e foi jogado, então, dentro do camburão. Tem até mesmo um vídeo da audiência dele, custódia, que fala que ele foi agredido nas pernas com chutes, e detalhe, isso aconteceu no dia 12 do 5, por volta das 9 horas, foram fazer a ocorrência como se aconteceu no dia 13, às 2 horas da manhã. Não está explícito que pedir autorização do pai dele para poder entrar na residência para poder fazer a prisão. O Código de Processo Penal, ele está lá taxamente escrito. Na situação de noite comandado de prisão, tem que solicitar autorização do dono da residência. Se não for autorizado, tem que cercar então a casa para que dia possa ser feita a prisão. a nossa tropa está doente, os praças estão doentes, estão morrendo. a política de falar que o Estado é o mais seguro do Brasil é embasado em situações, como foi dito aqui, de índices criminais, que foi, inclusive, alvo de denúncia, e que eu gostaria que tivesse aqui o secretário Rogério Greco para apresentar para a gente o relatório que foi feito, mais de 1.500 ocorrências com suspeitas e demonstrada manipulação para que abaixasse os índices criminais. Basta uma auditoria simples que vai ser visto isso. Basta uma auditoria simples que vai ser visto isso. Então, infelizmente, o tempo é pequeno, eu tenho aqui muita coisa para falar, eu só não fiz o que foi feito por policiais de outros Estados que foi matar os seus irmãos de farda, como policial civil que matou quatro lá no Ceará, um sargento que matou dois, um comandante e um sargento lá em São Paulo, porque no dia que eu estava estressado, que eu estava pensando em matar as médicas da JCS que não me dão a licença para o meu tratamento psiquiátrico, eu recebi a sentença do juiz de Pirapora do meu afastamento e da minha baixa da polícia. e eu gostaria de pedir a senhora se possível nas próximas reuniões pudesse me convidar para que eu repassasse toda essa história porque não é tão simples como acontece ou como é falado pela aqueles que falam que representam a instituição estão matando praças, estão matando praças. Muito obrigado e deixo a palavra para outra pessoa. Obrigada. Eu talvez não combinei, mas era para três minutos. Tem bastante pessoas para falar aqui e é importante depois vocês falarem, voltar para a mesa para vir resposta. Sim, senhora. Então, assim, vamos tentar falar em três minutos. Eu sei que, às vezes, é muitas demandas, mas vamos ser sucintos até para as pessoas responderem depois, porque se falar de muitas coisas, aí a mesa aqui dá tchau e não é isso que a gente quer, oi, tchau. Então, Márcia Gaza, é Gaza? Coordenadora do Movimento Mãe de Maio do Leste Independente. Mãe da Leste. Obrigada pela oportunidade de todos. eu vim ontem para cá, sou de São Paulo, sou na Leste, extremo Leste de São Paulo. Eu vim aqui apoiar uma mãe, assim como eu apoio e dou acolhimento a muitas mães em São Paulo. O movimento Mães de Mãe da Leste, ele foi criado em 2015. no dia 18 de março de 2015, eu perdi meu filho, 21 anos, Peterson Conte Senorelli, Renatinho. Renatinho foi abordado às três e meia da tarde por quatro policiais da Força Tático. São Paulo também não fica diferente dos outros estados. E nesse dia, nessa abordagem, esses quatro policiais da Força Tático torturaram o meu filho. ali no local da abordagem foram 40 minutos. Meu filho tomou choque, meu filho tomou rasteiras, coronhadas, dali, eles foram para outro lugar. Eu fiz com o meu carro do local da abordagem até o hospital, gastei um minuto. Esses policiais militares gastaram quase três horas com o meu filho. Meu filho, eles entregaram o meu filho no hospital, meu filho com traumatismo crâniano, sufocamento no tórax, hemorragia em todos os órgãos do corpo. Fazem oito anos que eu luto na zona leste de São Paulo e me uni com outras mães. Para quê? Por justiça, memória, verdade e reparação. É o mínimo que o Estado nos deve. É o mínimo que nos deve a todas nós, mães, que nós criamos nossos filhos, foi para viver, não foi para morrer na mão de policiais loucos, desequilibrados. Além de eles matarem entre si, eles saem para a rua e vão matar nossos filhos. Então, o Estado está fazendo os próprios assassinos. Só que esses assassinos não são cobrados. Por quê? porque é o Estado que está fazendo eles. Porque até hoje, fazem oito anos que quatro policiais fizeram isso com o meu filho, eu não tive a resposta do Estado. E o que o Estado está fazendo? Assassinos para matar nossos filhos. e eles mesmos estão se morrendo, assim como a gente vê. É policiais matando as mulheres, as esposas, é policiais se matando entre si, psicologicamente doentes, e saem para a rua. Além deles matarem eles, mesmo eles matam nossos filhos. Entendeu? Que está ali precisando de segurança, não de morte, que é o que está acontecendo nas periferias. Nas periferias. Porque eu moro no extremo leste, eu moro na periferia de São Paulo. Entendeu? E é nas periferias que está a população pobre, preta, sabe? Porque é ali onde se focam a raça, a classe e gênero. São mortos, são exterminados pela polícia militar do Estado, de Minas, São Paulo. Não fica diferente. E é como eu falei, o senhor tenente coronel Tavares, hoje nós estamos, meu filho, ele foi morto no século XX, torturado. Então, quer dizer, temos que voltar, sim, a falar da ditadura. Porque na ditadura acontecia isso. E aconteceu. Eu sou a palavra viva. Eu dou voz a todos esses jovens e muito mais. Com a minha luta de uma mãe que perdeu um filho. Sim. Obrigada, Márcia. Edneia de Souza, Mães de Luta. Boa tarde a todas e todos. Sim, eu quero cumprimentar a Andréia. E, assim, depois desses relatos a gente fica até estremecida, você não sabe você não sabe o que falar. Mas, assim, eu estou na mesma condição que a Márcia, estou aqui representando a Rede Mães de Luta também, vim representando esse coletivo. Eu sou moradora do Conjunto Aquaril. Graças a Deus. Eu não tive nenhum filho assassinado, mas eu tenho afiliado que perdeu a vida nessas condições. E eu tenho parentes que foram suicidados, dona Tereza que fala, dentro do sistema carcerário, menor de idade. Então, mesmo estando numa outra fronteira, a gente sentiu na pele essa situação de violência. quando falam aqui que o Estado mata, o Estado mata mesmo. O Estado mata de todas as formas. O Estado é violento. E me choca muito vir para uma audiência dessa, em que eu esperava até ouvir informações de que o nosso projeto de lei estava caminhando. Já tem uma boa receptividade entre os deputados dessa casa. Acho que não é essa a situação, uma pena muito revoltada. A gente escuta outras coisas, como questionamentos, inclusive, do que está colocado no projeto que a gente propôs. E eu quero deixar claro aqui que a gente propôs exatamente isso que a companheira Márcia colocou aqui. Esse é o objetivo do projeto, que está na casa, representado pela deputada Andréa de Jesus. E o que que nós queremos? Que o Estado sofra no bolso, porque é a única forma dele se movimentar para parar com essa mortalidade entre a nossa população. É a única forma. E não pode ser pouco dinheiro, não. Não pode ser. E uma coisa não pode ser atrelada à outra. As coisas têm que ser conforme elas vão caminhar para resolver os problemas da gente. Então, assim, eu ouvi com muita atenção uma fala da Bárbara, achei fantástico, eu sou fã de rede, acho que nós todas somos, nós entendemos que individualmente nós não vamos resolver nossos problemas, a gente já entendeu isso, então a gente caminha com rede mesmo, e quanto mais rede se construir para buscar desconstruir esse Estado assassino, a gente vai estar nelas, mas isso não pode estar isolado e nem ser discutido com a importância que tem de fazer essa reparação demorada, que já deveria estar acontecendo. Nós temos esta polícia assassina, sim, é uma polícia que é treinada para reconhecer o cidadão pela sua cor, pelo local que mora e pela sua identidade de gênero, inclusive. Nós vimos muitas vezes a polícia maltratar as mulheres, inclusive no ano passado, nós perdemos uma, nós perdemos uma que estava, que tinha sofrido um processo, não sabia que tinha sofrido um processo, estava com condenação, não sabia que tinha sido condenada, foi reconhecida na rua do bairro, de dia, com sol quente, num sábado, uma senhora de mais de 70 anos, jogada no chão, algemada, colocada dentro de um camburão, ficou três meses presa, quando saiu, foi direto para o hospital e do hospital direto para o cemitério. Então, matam a gente de todas as formas, matam, matam sim. E isso é o que tem de igual em todos os estados. Nós não estamos comparando uma polícia ou outra polícia, nós estamos comparando, são as atitudes dessa polícia neste local que é igual todas as favelas, todas as mulheres pretas, todos os filhos das mulheres pretas, é isso que estão fazendo com a gente. E nós precisamos, precisamos dar um basta nisso, chega, chega, chega de vir para esses locais com vozes aveludadas querer enganar a gente, querer enganar a gente. Nós queremos reparação, nós queremos reconhecimento, nós queremos que os nossos filhos, que os nossos parentes sejam reconhecidos, eles têm nome, eles têm CPF, eles tinham mãe, eles têm família, eles têm que ter reconhecimento. E a gente quer que nos respeite, que nos respeite, independente do local aonde nos foi dado para morar, aonde nos foi destinado para morar, porque a gente não tem muita opção, não. Aliás, não temos nenhuma opção. Foi o único local que deixaram a gente morar. E, assim, eu vou encerrar, Andréia, porque eu estou muito revoltada, estou assim, estou indignada, mas eu vou encerrar dizendo o seguinte, olha, pessoal que está aí pensando, não é assim. Não, nós, trabalhadores, a gente sai de casa, tem que sair de casa às sete horas da manhã para trabalhar. Voltamos para casa depois desse horário de trabalho. A gente tem que ter uma casa. Essa casa fica nesse local que foi identificado pelo Estado como uma área de risco, como se todo mundo que morasse ali fosse todo mundo bandido. É um local que você só pode entrar armado até os dentes, onde o Estado só entra armado. Ele não entra com saneamento, ele não entra com escola, ele não entra com oportunidade de emprego. No nosso caso, inclusive, lá no Taquaril, ele entrou com mineração para ajudar a matar a gente mais rápido. Muito obrigada pela fala. Vanderlei Batista Dias, Mães de Maio. E depois a Alga. Então, eu vim a convite da Kaká, que representa Mães de Maio. Eu sou lá do Morro das Pedras, sou rapper, compositor. A gente faz uns eventos lá e convida o pessoal de Mães de Maio, Mães de Luta. E venho representar as mulheres aqui. Por quê, cara? Eu vejo também na minha comunidade do Morro das Pedras que acontece a mesma coisa, as mesmas falas de todo mundo aqui. E eu venho promovendo a cultura há muito tempo, desde 1990, e vejo que o Estado, até nisso, eles querem mandar dentro da nossa casa e na rua. E a gente tenta conversar o máximo possível com nossos jovens, com nossos adolescentes, que o crime não compensa, que o crime não compensa, que as drogas não vão levar a lugar nenhum, que tem que ouvir conselhos do pai e da mãe, que tem que estudar, tem que trabalhar, formar, ser uma pessoa digna. Mas, mesmo assim, o Estado vai lá e mata. Eu acho feio ficar falando de Estado, né? A gente fala, o cara, eu não sei, assim, eu fico pensando como morador, trabalhador, um cara da comunidade que a gente tenta fazer o bem e o Estado não deixa fazer. Você tenta levar a cultura através do hip-hop, da música, da dança, do Blake, do próprio funk, você está ligado? E o Estado não deixa. Aí as mães, a gente fez agora dia 27 com a Mães de Maio lá no Morro das Pedras, cara, não deixaram fazer. Na praça, tem vários problemas que a gente não consegue, e aí tem o projeto Fica Vivo, eu queria falar do projeto Fica Vivo, o programa de proteção de redes lá e tal, diminuição de danos. Eu até escrevi aqui. A gente que trabalha com a cultura, a gente está tentando fazer isso, diminuir os danos, para que esse jovem tenha a sua fala, o direito de ir, de vir, de sonhar, e o Estado tira até o sonho. Eu não sei mais em quem confiar. Não sei mais. Eu não sei. O que a gente vai fazer, gente? Fica essa pergunta, né? O que a gente vai fazer, direitos humanos? Ei, cadê você? E a corjedoria? O que você pode fazer para a gente, a corjedoria? A gente perde os jovens apelidados no morro, né, cara? E, assim, vou tentar fazer mais rápido aqui. Teve um menino aí que o apelido dele era chiclete, o menino gostava de trabalhar, vender suas balas no sinal, vai ser rápido. E ele tinha um movimento com a parada aí, e a gente tentou entrar em conversa com ele, tirou ele do tráfico, das coisas lá, e ele começou a trabalhar, estudar, ouviu conselhos do pai, da mãe, foi trabalhar no açougue. E uma dessas deixa, um agente chegou no açougue e viu o que você está fazendo aí, menino? Uai, eu estou trabalhando, eu quero mudar de vida. Ele falou assim, não, aqui não, você não vai trabalhar, porque você é solto, lá na zona vermelha, você dá muito mais duco para mim. É o Estado. E aí, me diz aí, eu quero que alguém me responda, então vou ficar até o final e eu fechei a minha palavra aqui, tá? Obrigado aí a, esqueci o nome, é a primeira vez que eu venho, né? É Andréia. Ah, Andréia. Muito obrigado à fala de todos. Cara, está tudo certinho, né? Acho que todo mundo aqui tem um direcionamento da sua fala, né? Ana Paula, a Cacá não está presente, a menina que veio de São Paulo, da Leste, né? E é isso, fica que o meu pedido de que o Estado, ele venha falar para a gente, mas por que então? Por que que tem que matar nosso povo? Matar nosso povo preto, povo da comunidade, né? Por que que tem que entrar na biqueira, achar que todo mundo é traficante, que a gente nasceu para ser bandido? Me diz aí, responde aí, né? Eu quero saber disso. É isso, gente. A Alga agora. A Alga é do Fórum de Juventudes. Você puder falar o nome todo? Meu nome é Alga Marina Silva. Eu sou do Fórum da Juventudes da Grande BH. Eu sinto muito, Ana, que você vem aqui para ouvir também que nós já estamos fazendo. Já existe uma formação em direitos humanos, sabe? Já tem. Mas, se já tem, é evidente que não funciona, né? Então, eu sinto muito mesmo. E eu acho que dizer, quando a gente diz de ser antidemocrático, a gente não diz assim, nossa, que pessoa ruim que não nos ouve. A gente diz, inclusive, desse já tem, que é um não ouvir, né? Se já está pronto, para que a gente está se esforçando aqui, né? Se o Estado já está fazendo, se já tem formação em direitos humanos, e a gente não tem mais nada para fazer, vamos embora. Então, assim, eu sinto muito mesmo, Ana, que esse cinismo chegue a você, assim, sabe? E eu sinto muito que o Estado tem essa resposta pronta em todas as instituições, assim, é automático. Para a gente, como juventude, e acompanhando a luta das mães de luta, assim, é automático, já está pronto, a gente já está fazendo. Aí mesmo, órgãos internacionais já nos notificaram, nós já estamos fazendo. isso é constrangedor. Eu fico até satisfeita que a polícia, assim, dentro de si, se abra um pouco para dizer que, olha aqui, não está rolando nem para nós quem dirá processo. E, se está ruim para vocês, para nós está pior, assim. Sinceramente. Então, é isso, assim, Ana. Eu sinto muito e acho que essa não é uma postura só da polícia, é uma postura de diversas instituições. Já tem. Para que essa... Para que esse PL, não é, não? A gente já está fazendo muita coisa aqui. E para que, não é, Ana? Não serviu. Para algumas de nós não serve. Para o filho de algumas de nós não serve, assim. Então, é isso. Eu sinto muito que o Estado já tenha e eu acho que a gente deveria parar de perder o nosso tempo, porque já tem. Já está feito e a gente já tem um plano. Ano que vem a gente conversa, a gente volta aqui para trocar uma ideia, assim. Eu acho que quero só isso. Não quero... Acho que já fui contemplada pela fala dos que vieram antes, assim. Sim. Então, gente, obrigada. Eu vou voltar para a mesa para a gente fazer as conclusões finais. Se quiser também deixar respostas, novos questionamentos, criar espaços. De fato, eu acredito em espaços com mais participação. Acho que tem que ter espaço de participação dentro da Polícia Militar, tem que ter espaço de participação no governo para ouvir as comunidades. Todo mundo que está aqui participa coletivamente de espaços e elas podem trazer esse termômetro, porque, do mesmo jeito que eu estou ouvindo aqui, o seu projeto precisa melhorar, não está bom, é porque a gente precisa corrigir todo dia. e eu estou no lugar de uma figura política e eu preciso ouvir para corrigir. Então, talvez a minha sugestão é ter espaços de escuta. As comunidades mais vulneráveis aqui, a gente está na maioria de região metropolitana, mas eu circulo o Estado inteiro. Onde tem conflito agrário, por exemplo, a Polícia Militar não é parceira. Não é. Então, os conflitos agrários acabam tomando partido para atender grupos que se dizem proprietários. Então, as pessoas que estão ali disputando ainda a posse, a gente encontra dificuldade. Então, o Estado é muito grande. Aqui nós trouxemos alguns exemplos. Que bom que veio um ex-policial que também está trazendo realidades que a gente não ouviu de um. Foram 300. Oi, gente, que canseiro. porque, de fato, eu vim para essa casa para discutir direitos humanos no meu lugar de fala. Eu fui empregada doméstica, moro em Ribeirão das Neves, cidade cheia de presídio. Então, quem eu ouço todo dia é os meus pares. Foi um exercício ouvir os policiais. Foi um exercício. Era um, é dois, é três. E eu, até hoje, por mais que eu tenha me dedicado, eu não consegui dar resposta qualificada, porque eu não recebo informação. Por que prendeu? Nós marcamos duas audiências, e o senhor sabe disso, nós marcamos duas audiências para que os policiais viessem falar, e a audiência precisou ser cancelada, porque os policiais que eu ouvi tinham sido presos no dia. Eu não sei, eu não sei tratar isso. Não sei. Não sei. Mas o que nós... Casa de polícia. Tem que chamar a polícia para resolver o caso da polícia. Mas o que nós viemos fazer nessa tarde é dizer que tem pessoas sofrendo danos por essa violência do Estado. E a gente entende, acho que a Edneia trouxe de forma muito nítida. O Estado precisa indenizar. Precisa reparar financeiramente essas famílias. Porque os danos se arrastam para os filhos, para os netos. Quantas horas que a senhora se dedica para atender outras mães, enquanto a gente espera do Estado não só humanizar o serviço público, mas se responsabilizar toda vez que um agente não cumpre, precisa ter espaço de acolhimento psicossocial. E se tem, que amplie isso. As pessoas precisam ser curadas desses danos. E aí eu passo a palavra para vocês. Quem da mesa quiser fazer o uso da palavra, vou passar para o doutor Francisco. ele me pediu... Então, assim, vou começar com o doutor Francisco? Começa o doutor Francisco, depois o coronel, a dona Tereza, e assim a gente vai. E se quiser falar, se não quiser falar mais também... Seria rapidamente, aqui eu fico bastante apreensivo com essa dissonância entre o que a gente pensa, o que a gente realmente quer fazer, da alma, e o que a gente colhe muitas vezes, no sentido de... no sentido de a gente não conseguir talvez se organizar enquanto sociedade civil em rede, numa rede eficaz e que consiga atingir os casos concretos, talvez esse momento seja um momento ímpar. Eu vou bastante incomodado para casa com todas as falas e sem qualquer crítica. Acho que o Ministério Público também tem que ouvir quem sou eu para pensar em criticar alguém que já passou por tamanho de sofrimento da perda de seus familiares, da negação de direitos. Então, acredito que a gente tem que ter a capacidade de evoluir da discussão dos problemas estruturais, porque o racismo estrutural existe, só que são problemas estruturais que eu consigo... Eu estava falando agora aqui com os meus parceiros de mesa que eu consigo resolver no caso concreto. A gente precisa ir ao micro. Eu me disponho a atender cada um dos senhores amanhã, hoje à noite, com todos os problemas concretos. Nós temos que ter uma rede formatada, uma rede que nos permita enxergar esses casos, ver se esses casos possuem um bom direito. A legislação é muito importante, mas nós sabemos que, se nós tivermos legislação, nós precisamos ter engajamento das pessoas, das instituições, produção de elementos de convicção para que a gente tenha algo concreto. Quando eu falei em trazer projetos que se prontificam a prevenir, é no sentido de que a gente possa efetivamente dar uma resposta concreta. Senão, a gente fica em uma resposta generalizada. Seria muito mais interessante, do ponto de vista político, eu simplesmente aplaudir, coroar todas essas falas, que são falas verdadeiras, muitas vezes, eu preciso entender os casos concretos, são falas de dor, de sofrimento, falar que todo o empenho será feito, e a gente não dá uma solução para o caso concreto da mãe que espera, há oito anos, a resposta, pelo menos, a informação do que aconteceu com o seu respectivo filho. Esse é o papel do Ministério Público, de trazer essa concretude para a sociedade civil, ainda que seja se opondo aos nossos parceiros institucionais, sem matar a instituição. Eu não preciso. Eu preciso defender que eu tenha instituições e que sejam instituições responsivas, responsáveis, informativas, acessíveis à comunidade na qual a gente vive. então eu não preciso simplesmente tratar dos problemas estruturais sem descer aos problemas concretos. Então eu reforço aqui o meu convite de trocar aqui contato com todas as senhoras e senhores, levar isso tudo para o âmbito de conhecimento. Estou vendo o companheiro que já me mandou mensagem pessoal no celular, pedindo questões, já estive lá na comunidade, assim como já estive lá no cabana, os conflitos urbanos, eu já estive com a deputada Andréia enfrentando, para que a gente possa ter uma rede de resposta, ainda que eu não consiga enxergar do ponto de vista concreto, no caso concreto, muitas vezes que desafiou o mandato de segurança, eu, pelo menos, eu consigo te informar, eu consigo te dar acesso, te dar possibilidade de agir. Então é isso que a gente precisa fazer enquanto sociedade civil. A gente precisa se organizar para fazer essa cobrança. Essa cobrança faz com que o Estado dê resposta, seja o Estado juiz, o Estado ministerial, o Ministério Público, o Estado como força coercitiva. Então a gente precisa, talvez, ter uma organização um pouco melhor, eu digo em relação ao Ministério Público, para que eu possa receber de forma cada vez melhor qualificada essas informações, para que as pessoas possam saber como acessar o sistema de justiça através, por exemplo, do nosso Centro de Apoio de Defesa de Direitos Humanos. Então eu saio apreensivo aqui e ávido por ter contato com todas as senhoras e senhores, para que a gente possa intercambiar possibilidades e soluções de todos esses conflitos até que a gente consiga, quiçá, no futuro, atingir problemas estruturais. Nós acompanhamos caso a caso de letalidade, a violência policial, que é uma mazela no país. É uma mazela. Embora nós tenhamos, diferentemente de São Paulo, do Rio, Rio, Goiás, Bahia, têm índices dez vezes maiores do que o Estado de Minas Gerais, mas ainda não está bom no Estado de Minas Gerais. Estou vendo a senhora que eu sei que a promotora popular não vai poder estar conosco no dia 3, no sábado, que nós vamos nos prontificar a atender pessoalmente todas as promotoras populares, assim como os coletivos que defendem direitos no sistema prisional, e assim como quem se prontifica a defender a juventude, a nossa comunidade negra, a nossa comunidade como um todo, para que possa estar livre da violência de Estado. A violência de Estado é um fenômeno social que ocorre em várias partes do mundo. O que a gente precisa estar atento é em ter uma rede forte, sem matar as instituições, dialogando com as instituições e buscando justiça. É isso que eu me prontifico a fazer enquanto promotor de justiça. Então, gostaria de sair aqui com o contato de todas as senhoras e senhores para poder atender os casos concretos, atender as necessidades, para que a gente possa, quiçá, como eu disse no ano que vem, trazer melhores resultados, porque eu fui surpreso para a gente poder realmente fazer algo concreto. Eu tenho certeza que a deputada André tem casos concretos aqui que possa relatar que nós tivemos. Como a gente diz, a gente é um só, mas a gente consegue fazer esforço para poder atingir todas as áreas que a gente precisa atingir e cuidar da vítima como um todo, seja do ponto de vista da reparação, seja do ponto de vista da proteção. Eu vi que o Daniel estava ali, nós estamos lá atentamente no Provita, no Programa de Defensores de Direitos Humanos, seja do ponto de vista da possibilidade de participação e de informação. Então, saiu apreensivo e espero aqui no final poder colher o contato de todas as senhoras e senhores para a gente poder tomar providências concretas. Coronel? Sim, pode ser o senhor. Coronel Lázaro Tavares. Deputado, eu queria rapidamente aqui, primeiro, parabenizar a todos pelas participações. Tudo que é trazido é bem-vindo para a gente incorporar e tentar aprimorar o que for necessário. Doutora, como é que a senhora se chama? Doutora Andréia. Obrigado. As informações da senhora somente revelam que o nosso serviço é tão árduo, tão difícil que a gente adoece também. Eu sou um exemplo, fiquei 10 anos trabalhando na madrugada e tive que sair porque os problemas psicológicos me levaram de madrugada dormindo, sonhando, um pesadelo, na verdade, agredir minha esposa, imaginando que estava num embate corporal, numa madrugada, num lugar qualquer. quebrei a costela dela. Olha só, é um profissional doente. Então, a gente adoece. Obrigado por revelar isso. A polícia militar adoece também. E a gente está cuidando disso, fazendo o nosso melhor para tentar, e sem separação de oficiais e praças, viu, Alisson? Sem separação, essa separação que você está falando, talvez pelo seu exemplo em particular, você se sinta ofendido e diferençado nesse sentido. Mas eu posso te dizer, a gente cumpre lei, na verdade, o STF disse que esse artigo que você questionou, 166 do Código Penal Militar, a tal da crítica indevida, você não falou o artigo, mas eu estou falando aqui, a DPF 475, ela foi julgada e os ministros disseram, procede e a crítica indevida deve acontecer para garantia do Estado Democrático de Direito. Nós não estamos descumprindo a lei, não, nós estamos cumprindo. Esse é que é o problema. Talvez não tenha sido bom para você, mas isso foi o que o STF mandou e eu cumpro. Não tenho como. Ok? A invasão de domicílio à noite. Perfeito. Cada caso pontual, se aconteceu a invasão, ela tem que ser apurada mesmo, reparado o dano. Doutor Francisco, aí... No final, eu vou conversar com o doutor Francisco. É, é algo bem pontual. É que no geral, vamos tentar... Sim, eu só quero pedir, por favor, cuidado com os generalismos. O doutor Francisco falou isso aqui. Quando a gente usa essas palavras, tudo, nada, sempre, nunca, todos, por favor, tomem cuidado. Será que são todos? Será que sempre acontece isso? Será que tudo o que a gente faz é isso? Ou será que tem coisa boa? A gente só olha aquilo que é ruim realmente? Vamos fazer um filtro disso aí? Lá no Morro das Pedras, conheço tão bem aquele lugar? Há 25 anos eu estava lá numa Kombi, subindo o morro lá. Como melhorou aquilo? Como melhorou? Ok? Então vamos falar a verdade aqui. Tem muita coisa boa que melhorou. Então, deputado, se a gente vem para uma audiência como essa, então vamos trazer números? Porque aí o senhor joga o número e fala assim, era um, passou para dois, aumentou 100%. O que o senhor vai falar, coronel? Eu vou falar assim, olha, erro nosso, vou colocar um policial a mais, vamos colocar mais uma viatura, vai ser de prevenção e tal. Vamos fazer isso, vamos trazer números. Por que ficar jogando? Você sempre, vocês nunca, você tudo o que vocês fazem, por favor, não façam isso, porque não é justo com a gente também. Nós somos profissionais também, nós também acordamos 7 horas para ir trabalhar e não sabe se volta. Nós também adoecemos, doutora, nós adoecemos também. Eu sou um exemplo, eu adoeci em determinado momento. Então, eu estou pedindo é isso, é que os senhores todos, as palavras são muito bem-vindas. A gente recebe e vai processar. Agora, por favor, pensem, nós também fomos recrutados nessa sociedade, fazemos parte dela e também sofremos com as agruras que todos sofrem. Nós estamos no mesmo barco, apesar de estar do outro lado quando veste essa farda e vai para a rua, porque precisa ir, porque eu preciso trabalhar, preciso dar o sustento para a minha família. Então, é assim, é difícil, às vezes, a gente explicar esse tipo de coisa. Eu só peço que não generalizem, por favor, façam a filtragem disso, separem essas coisas e falem pontualmente qual é o problema e os números para a gente ser mais objetivo com isso também e eu poder dar respostas mais claras pela Polícia Militar. Obrigada, Coronel. Aqui, para cá, Dom Tereza. Então, quando a gente fala assim no todo, é porque a gente percebe nas corporações, deputada Andréia, é que os bons policiais, eles ficam tão encolhidos, tão massacrados dentro das unidades onde eles trabalham, que eles não conseguem mostrar para a sociedade o serviço que eles fazem. enquanto que os maus alcançam os melhores cargos, têm as melhores promoções, e isso faz com que o que é ruim tenha muito mais visibilidade. Por isso que, às vezes, a gente generaliza, a gente sabe que, em todo lugar, tem gente boa, tem gente ruim, só que os bons não aparecem, não são valorizados pela própria corporação. Então, a gente, enquanto sociedade, também não vai conseguir valorizar essas pessoas. Foi promovido recentemente, não, Mari. É, mas, assim, bem cruel isso. Bem cruel. Antes eu falei da morte do sargento Demilson Gomes, ele foi aquartelado porque ele se recusou a fazer batida em favela. Não vou entrar em detalhes aqui, porque é uma história bem complicada. Mas a menina do sistema prisional aqui, que eu até gosto de conversar com essa menina, ela falou que do déficit de policial penal, não é? E eu vou... Não, mas eu vou discordar desse troço, sabe? Tudo que a gente leva hoje para o DEPEN, a resposta é que não tem servidor. No dia que o Lula veio na Praça da Estação, tinha polícia federal, polícia não sei o quê, polícia nacional, não sei mais o quê. O que tinha um caminhão lá lotado de policial penal fazendo naquele lugar? Eu queria que alguém me explicasse. Beleza. O que é que a polícia penal está fazendo junto com a polícia militar na favela fazendo incursão? Recaptura. É dever da polícia civil, que é a polícia judiciária. O que é que a polícia penal está fazendo na rua buscando os meninos que foram agir da cadeia? E aí eu vou ser bem dura. Tem que fugir mesmo, o lugar é terrível. Mete o pé se tiver chance. Não vou aqui ficar. Ah, não, não tem que fugir. Não, não, tem que fugir mesmo. É direito do cidadão. O lugar está ruim, vai embora dele. E outra coisa. Esses dias para trás, a polícia penal estava treinando na guarda municipal numa cidade do interior aí. E aí, assim, é bem cruel esse negócio, gente. Eu fico pensando. Olha aqui, se você tem mais. A polícia penal na rua fazendo ação social. Os meninos lá na cadeia não têm para levar no médico. Se a esposa estava grávida, não leva para registrar o filho. não leva no velório do pai e da mãe, mas aí vai para a rua fazer ação social. Polícia penal é para trabalhar no cássere. E diz que está fazendo ressocialização. É, e isso sem contar que, assim, a polícia penal hoje, para nós, ela está dividida em dois setores. Tem os caras que trabalham, que trabalham muito, que é aquele cara que está lá na gaiola, que é o Batisela, aqueles meninos que a gente fala que está na capa. E tem os protegidos, e eu dou nome, porque eu não tenho nenhum problema com isso, tem os protegidos de Rogério Greco e Rodrigo Machado, que ficam desfilando na cidade administrativa. Qualquer um de vocês pode ir lá, a qualquer hora do dia, que vocês vão ver um número imenso de policial penal circulando ali para lá e para cá sem fazer nada. É justo com quem está lá na capa trabalhando? Não é. Não é. Precisa pegar esse povo todo que está lá, lá na Secretaria de Assuntos Prisionais, lá no DEPEN, muda tanto o nome que a gente confunde. Tem policial penal que ganha o mesmo que o cara que fica 24 horas dentro da unidade prisional ganha, para ficar lá no horário comercial, para atender o telefone e anotar a agenda do bonito do secretário. serviço de menor aprendiz. Serviço de menor aprendiz. Mas são os protegidos do homem. Ah, não pode falar, Dom Tereza, eu estou cansada desse não pode falar. Sabe, eu estou cansada desse ah, porque o Ministério Público não investiga. Quando eu falei, promotor, que o Ministério Público, que a polícia mata e o Ministério Público enterra, não estou falando só de quando mata, quando dá o tiro, não. O Ministério Público enterra quando ele sabe que uma comunidade não tem água, não tem luz, não tem saneamento básico e o Ministério Público não toma nenhuma providência contra o Estado. Quando não tem creche para a gente deixar o nosso filho e não toma nenhuma providência contra o Estado. Quando o nosso filho passou pelo sistema prisional e é morto pela polícia na rua e a investigação não anda porque ele era criminoso. dá o aval para matar. Então, nos enterra de muitas formas. E hoje, eu tenho muita tranquilidade em dizer, dentro do Ministério Público, nós temos dois promotores trabalhando. Dois. O resto, o que se quiser surtar, que surte. Nós temos dois promotores trabalhando. E eu tenho dó deles. Porque eu perturbo 24 horas. 24 horas. Aconteceu alguma coisa, eles caíram na bobagem, dá o telefone pessoal deles, ó, ligo. Não quer saber, é domingo? Ligo. É feriado? Ligo. Está na praia? Ligo. Ele é promotor. Eu não posso chamar os outros, porque eu sei que eles não vão fazer nada. Eu podia deixar o cara descansar e chamar o outro, mas ninguém vai fazer nada, eu chamo eles. Então, quando a gente fala, a gente tem um Ministério Público com tantos promotores que são bons para nos acusar e nos colocar no cárcere, para isso eles são bons, mas para garantir os nossos direitos quando a gente está encarcerado, que tem todos os direitos violados, eles não aparecem. E a gente está cansado desse povo que, na sua grande maioria, é branco, que nunca faltou o pão na mesa e que eu insisto em dizer que foi criado com leite nin, nanonim, e que não nos representam. Senhora Ana Paula, a Ana Paula de cá, depois a Ana Paula daí, da Superintendência de Humanização e Atendimento à Secretaria do Estado. Justiça. Aqui. Segurança Pública. Sem adentrar nas questões pontuais trazidas, eu quero só colocar à disposição a secretaria, inclusive para vocês entenderem o organograma, porque, se eu tenho unidades prisionais, eu preciso ter uma estrutura central, e aí eu preciso que alguém trabalhe nessa estrutura central. Então, quem está na cidade administrativa e eu me incluo nessa, eu não estou à toa. Eu chego, eu também acordo às sete horas da manhã. Hoje, por exemplo, eu vou chegar em casa à noite. A minha rotina não é fácil. Então, eu quero dizer que nós, servidores, nós também estamos lá trabalhando e a gente sofre com isso. Então, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, porque eu acho que o diálogo é super válido, eu acho que a gente tem que trabalhar isso mesmo. Então, muito obrigada. obrigada, Ana Paula. Eu sinto necessidade de dizer assim, olha, quando a gente vem para a audiência, está representando uma instituição, porque eu tenho certeza que a advogada não está atacando o doutor Francisco, não está atacando a Andréia, e até porque a Assembleia Legislativa deve melhorar, e muita coisa, mas é a instituição. Então, o que a dona Tereza está falando dos policiais penais é essa sensação de que eles estão desvirtuando o trabalho. E aí, quando fala que eles estão votando dentro do sistema prisional, que pelos números apresentados pelos diretores, tenho conversado muito com o DPEM, eu sei que prende muito. é óbvio, todo dia vai ter mais pessoas privadas de liberdade do que o número de policiais para fazer o acompanhamento, levar no médico, levar na sala de aula, levar... Mas, é, o problema é caótico. Mas, quando a gente... A gente tem visto mesmo a atuação de policiais penais em atividades que fogem a função pela qual foi criada. Eu acho que tem que avançar a escrita do estatuto deles, porque eles eram agente penal e agora é polícia penal. Então, tem que avançar. Porque a polícia militar, duzentos e tantos anos, a gente entra lá e sabe qual é a função. Hoje está meio estranho o papel da polícia penal se a gente não avançar com o estatuto, para a gente saber, de fato, se esses trabalhos paralelos ao trabalho dentro do sistema prisional estão previstos na função deles hoje. Ana Paula. Mães de luta. É os dois. Mães de luta. Eu vou responder a uma fala do doutor Lázaro. O senhor falou sobre o respeito. Seria muito bom se a gente, dentro da periferia, pudesse sentir respeito mesmo pela polícia militar. A gente sente medo. Não é respeito. É medo. Quando você está sentado na rua, na porta da sua casa, se a polícia vem lá em cima, o que as crianças fazem? Sai tudo correndo para dentro de casa, porque medo. Eles têm medo. É que nem o senhor falou. A gente não pode nos generalizar, porque não são todos iguais. Mas a gente conhece, é a polícia que mata. É a polícia covarde. É esse que a gente conhece. E, inteirando sobre a gente penitenciário, foi tirado o direito do pai do meu filho. Quando o meu filho foi assassinado, o pai dele estava preso por falta de pensão. Foi negado o direito do pai e ao enterro do filho. Porque não tinha agente penitenciário para estar acompanhando ele. Só que é mentira. Tinha sim. Eles não levaram porque não quis. Eu queria que o senhor entendesse que eu não estou aqui atacando o senhor. Porque não foi você que tirou a vida do meu filho. Foi a polícia militar. Meus sobrinhos eram apaixonados com a polícia militar. Hoje eles têm medo. Eles choram. Então, eu queria que o senhor entendesse uma coisa. Na periferia não é respeito. É medo. Muito obrigada. Bárbara. Bárbara Costa. Está representando o senhor Duílio, que é subsecretário da Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social. Gente, como eu falei muito da primeira vez, eu vou só concluir aqui. Falar uma última coisa. Qual é o nome da senhora? Edneia. Edneia. Em nenhum momento considero necessária ou aceitável o adiamento da reparação. Eu acho que a gente pode, com essa ideia, ampliar essa proposta. É só isso. Tá? Sim. Agora, Ariane, doutora em Sociologia e pesquisadora do CRISP, UFMG. Bom, é bom de vir representando estudo que você fica mais perplexa do que você imaginava de quando você chega. Porque é exatamente aquilo que a gente vai estudando, que é a contradição dessa ideia de Estado. assim. E queria também dizer, não vou entrar nos pontos, porque eles foram todos direcionados aos representantes das instituições públicas, mas dizer que tem um tempinho que a gente tem estudado lá no CRISP, a história das prisões mineiras, e eu peguei a década de 80, trabalhando outras fontes de dados, jornalísticas, porque fontes de dados é uma coisa muito difícil. E, recentemente, eu defendi a minha tese de doutorado na Sociologia, eu estudei Segurança Pública, comparei o modelo de governança de Minas e Pernambuco. E sabe uma coisa muito curiosa, e aí para a colega aqui do DPEM, não era o meu ponto de análise, mas apareceu na análise dos meus dados que, no final dos anos 90, com a CPI de 97, da Assembleia, enfim, todo aquele movimento que foi de denúncias das torturas praticadas no contexto de privação de liberdade, enfim, e que gerou algumas consequências, e, sobretudo, em 2003, quando você começa a constituir a Secretaria de Estado de Defesa Social, enfim, muita gente que acompanhou esse processo, tem um dado muito importante, que era a demanda da Polícia Civil de transferir os presos, a custódia das pessoas privadas de liberdade para o prisional. Esse era o ponto principal. E aí eu analisei todas as atas do Colegiado de Defesa Social, e aí isso aparece, aparece como um processo até de profissionalidade, é como se a polícia penal, e aí, né, carcereiro, agente prisional, policial penal, aprendesse a construir um lugar das corporações, que é o lugar do militarismo dentro das corporações dos carcereiros. Então, tem algo aí que a gente chama de dependência trajetória, que vai fazendo influenciar o que eu falei naquela hora, que são os atores, as ideias, que a polícia penal vai aprendendo com os colegas. Então, assim, não é tão... A gente precisa ter ciência para a gente, inclusive, ver o que está acontecendo. E há 20 anos atrás, a gente tinha uma demanda da polícia civil, que era de transferir os presos para a administração prisional, o poder executivo, dar um tratamento ao que seria a política penal, e, de repente, a polícia penal, a administração prisional hoje é muito maior do que a polícia civil do Estado de Minas Gerais, em termos quantitativos. Então, assim, acho que tem coisas e dados aí que a gente precisa também entender, porque as coisas não são tão... Vai sempre faltar vagas e vai sempre faltar... Policial. Policial. Então, era só um comentário de algo que me pareceu relevante. Obrigada, André. Gente, então, vamos concluir em nossa audiência. Ah, meu Deus, vocês dois, não é? Saiu do assento, saiu o vento, perdeu o assento. Oh, meu Deus, Vivi e o Leandro. Viviano em Coelho, articulador das Mães de Maio, Mães de Luta, e o Leandro do Fórum de Juventudes. Gente, eu quero falar rápido, porque, como o promotor, o doutor Francisco, também fico muito incomodado com várias coisas. Então, acho importante a gente falar para que esses incômodos, com esses incômodos, a gente construa possibilidades de atuação. Eu fiquei pensando, Coronel Lázaro, que é importante mesmo esse café com o André, e eu quero me convidar para esse café, porque ele sugeriu, porque eu quero mesmo que a gente consiga trazer materialidade para o que a gente está dizendo. Me incomoda quando eu escuto isso de vamos aos dados. Não é possível que o que a gente está falando aqui não sugere, não são dados. Nós estamos dizendo aqui que as pessoas que são pretas e periféricas, elas são mortas pela polícia. E a gente tem dados de vários lugares. Eles estão na mídia, eles estão na academia, eles estão sendo produzidos por uma série de pessoas. Então, se esses não são os dados, quais serão? Por isso que eu acho que a gente tem que conversar, porque eu acredito que a gente consegue trabalhar junto se a gente construir perspectivas que elas sejam semelhantes. Para nós dizer de necropolítica, não é dizer de uma coisa, sabe, longe, longínqua, ou de algo meramente acadêmico. A gente vive isso na pele. Que bom aqui que todos nós somos trabalhadores e acordamos sete horas da manhã e voltamos para casa à noite. Só que o que a Dinéia está dizendo são de pessoas que têm medo de voltar para casa. E elas têm medo de voltar para casa não é porque elas têm medo da casa delas, não. É porque elas têm medo da polícia que atua ali. Então, a gente precisa de olhar para isso de frente. Isso é muito sério. É muito sério. Todos os jovens pretos que eu conheço, todos já terem sido abordados pela polícia de forma violenta, vexatória. Isso é fato. E aí, quando a Bárbara... Não sei se você falou isso, Bárbara, mas é uma coisa que eu escuto do Estado, de que a gente não tem tantas denúncias. Quem é que vai ter coragem de ir lá no órgão e denunciar e falar o policial X fez isso e se diz comigo? Porque é o que as juventudes todas sempre dizem. Quando você está no beco, é você o policial. Só. E essa farda representa muito. Ela representa muito. O que os policiais estão dizendo aqui atrás, eu acho que é importantíssimo de ser valorizado, porque, dentro da polícia, existem uma série de violências que os policiais, sim, eles sofrem, isso precisa de ser verificado. Eu já tive a oportunidade de trabalhar no Centro de Prevenção e Criminalidade, já trabalhei muito próximo da polícia, ouvi muito o que os policiais estavam dizendo, principalmente policiais que moram na periferia, do quanto é difícil, inclusive, colocar a farda para secar, porque a polícia representa algo nas quebradas. E a gente precisa de discutir sobre esse algo. E, doutor Francisco, já tem aí meu telefone, então vamos trocar ideia, porque, assim, esses casos concretos, eu fico pensando que nós também queremos de vocês, sabe? A gente quer de vocês, concretamente, das situações de assassinato, de crimes cometidos por agentes do Estado, alarme, desculpa, mas eu vou falar mais um pouquinho desses dados, a gente quer esses dados, esses assassinatos cometidos por atores do Estado, quantos são? O que aconteceu? Se são membros da polícia, quantos são? O que aconteceu com eles? Eles continuam atuando na polícia militar? Eles só foram alterados? Como que é esse controle externo da polícia, que o Ministério Público faz? Só para pegar o exemplo da dona Tereza, por exemplo, o caso que ela trouxe aqui, os policiais estão denunciados, foram pedidos a prisão, a prisão foi negada. Então, assim, a gente tem condição de trazer essa resposta. Então, assim, é a questão da formatação da rede, para que a gente não volte no ano que vem, com a mesma retórica de reclamar e ficar na espiral de ação e reação. Eu bato, as instituições de Estado se defendem. Se a gente tem informação, a gente tem condição de criticar o caso concreto com as suas peculiaridades. Então, só para trazer o exemplo que a dona Tereza trouxe, só um exemplo de Barraginha, os policiais, o Ministério Público até recorreu por conta da negativa do judiciário, porque a gente tem que entender que você tem um judiciário que vai decidir. Muitas vezes, entendeu que o sujeito não precisa mais estar respondendo por crime de homicídio, por isso, por conta da atuação do promotor no dia de domingo, logo após a ocorrência do fato, inclusive por acionamento da dona Tereza. Então, nós temos... Então, a gente precisa ir chegando a isso para a gente sair desse... Eu não estou desacreditando fala de ninguém, nem criticando. Muito pelo contrário, eu quero me prontificar, responder por esses fatos. Então, e aí dentro desse fato de você se prontificar, o que eu quero dizer aqui, e eu acho que a gente tem que sair mesmo com encaminhamento, não sei se é o espaço da audiência ou se a gente tem que fazer uma reunião, mas, assim, é muito importante ouvir de vocês, tanto do Ministério Público, acho que principalmente do Ministério Público e também do Governo do Estado, as mulheres que passam por essa situação de parentes encarcerados e parentes que foram vítimas de crimes cometidos pelo Estado, qual é a instância que essas mulheres podem procurar para elas terem assistência jurídica e psicossocial? Como a Ana disse, no caso dela, não tinha ninguém para ouvi-la. E, como você mesmo disse, e eu concordo, quando as mulheres, qualquer pessoa, qualquer cidadão, quando tem acesso a algum serviço que tem um profissional que tecnicamente lida com aquilo, fica muito mais fácil para essas pessoas reivindicarem. Então, assim, qual é esse espaço? Eu não sei se você falou um pouco que tem um centro de direitos humanos, quero saber... Eu não vou resistir. Tem um ditado que eu sempre digo, metade do ganhar é saber pedir. E, para saber pedir, você tem que, enquanto Ministério Público, trabalhar com a comunidade para saber instruir. Como ter um canal seguro de trazer a notícia? Como produzir, mesmo na escassez de um beco, elementos de convicção que me permitam agir e buscar... Eu tenho certeza que o comando da Polícia Militar, nós estamos falando como instituição, ela quer ter o nível de supervisão e de responsabilização em relação aos seus maus profissionais. Então, a gente precisa atuar em conjunto com a comunidade, atuar em rede, para a gente poder ir qualificando esse tipo de pedido, esse tipo de reivindicação. E aí, por isso, que eu estou querendo saber mesmo, para onde que essas mulheres vão procurar assistência jurídica e psicossocial? Uma outra coisa, os casos de assassinato, as mulheres que não conseguem ser ressarcidas pelo Estado, quem é que vai falar sobre isso? Quem é que vai dar procedimento a isso? Então, eu estou trazendo aqui três pontos que são concretos, que eu acho que a gente pode começar deles. Uma é a assistência jurídica e psicossocial, outra é das mulheres que não conseguem, dos familiares que não conseguem o ressarcimento, e o outro são dos dados. A gente quer saber o que está acontecendo. A dona Tereza falou de um caso, aí você já trouxe o retorno. E os outros? A gente quer saber onde está, onde é o acesso. Eu dou um Google e vejo aonde esses dados. Eu quero saber disso, até para eu poder falar para vocês dos casos concretos. E eu acho que falta isso aqui. Desculpa, Vivi, estou tomando muita liberdade, porque eu tenho muito contato contigo. A rede de proteção a moradores de rua, nós estamos fazendo uma rede, envolvendo o município, envolvendo a polícia militar. Estava falando hoje sobre o Taquariu, falando sobre o Morro das Pedras, que é o tenente-coronel Cláudio que comanda o primeiro BPM. De fatos que foram desenvolvidos lá no passado, que hoje foram descontinuados. A gente trabalhando com a rede para pessoas em situação de rua. Então, assim, eu acredito muito nisso. É possível a sociedade civil dialogar com as instituições de Estado e produzir resultados concretos. pelo menos estar informada e acolhida quando se conseguir dar a resposta penal. Sim, sim. Então, assim, é importantíssimo. Vou levar todo esse registro, todas essas reivindicações, e já vou sair aqui com o contato de vocês. Nós vamos nos assentar e, quiçá, voltar aqui no parlamento com a deputada Andréia para trazer todas essas respostas concretas. Ótimo. E é isso. Eu quero mesmo esse café. Viu, coronel? Eu acho que é importante a gente conversar sobre isso. E mesmo, para finalizar, Dona Tereza, Ana Paula Nunes, Ana Paula Batista, Edneia, Márcia, eu quero muito agradecer, mesmo todo o aprendizado que eu tenho por vocês. E vocês podem ter certeza que nós vamos continuar nessa luta. Nós vamos continuar vindo aqui, igual a Olga está dizendo. Para a gente ficar, às vezes, essa coisa de, espera aí, mas já está tudo pronto, não está. E a gente vai continuar aqui. E eu quero muito mesmo agradecer a todas vocês por essa construção que a gente faz juntas. Valeu. E, ó, decisão. Decir. Eu também quero agradecer, tá? Eu vim de São Paulo. Hoje eu tive uma notícia. Eu tive que passar a notícia para o meu esposo, que o pai dele morreu. Eu estou aqui, eu estou super... Sim, obrigada. Mas foi muito bom estar aqui apoiando essas mães e apoiando a luta, que é com a luta que nós vamos fazer a diferença desse país. Nós vamos parir o novo país. Vamos ter vergonha. É. O Léo. Sim? Deputada. Estou até chamando-se de Léo, não é? Leandro Pereira da Silva, do Fórum de Juventudes. O Leandro Zeri. É, Zeri. Eu só queria agradecer pelo espaço, por esse local, e dizer o quanto é admirável ouvir a fala das mães de Dona Tereza, de ter essa coragem de estar vindo aqui, que nenhum dos meus manos mais cabulosos da quebrada não teriam coragem, saca, de falar isso aqui que elas falaram, expor isso aqui que elas exporam. E deixar essa pergunta vaga também para o coronel e também para as instituições do Estado, como é que a gente faz para defender tanto uma instituição que não cuida nem de seus próprios agentes, nem dos seus próprios agentes, nem dentro da sua própria gestão ali, ela funciona. Ela tem 200 anos de uma história que não é funcional. A gente sabe disso porque o crime não acabou. E não vai acabar. porque ele é sustentado, porque tem poderio. Quem tem poderio militar, quem tem poderio financeiro, sustenta essas instituições, sustenta esse modelo, sustenta a morte de agentes da polícia, de agentes penitenciários e dos jovens da periferia. E é isso. E dizer que, infelizmente, os bons não podem ser exceções. E é por isso que a gente generaliza tanto. Porque quando o carro que chega, quando a viatura que chega na quebrada, eu não consigo pensar, os jovens não conseguem pensar quem que está ali dentro. Se é um bom policial, se é um mau policial. Sendo que o exemplo que ele tem todo ao redor são demais policiais. O exemplo que chega ele através da mídia são demais policiais. O exemplo que ele tem são demais policiais porque são o que a gente vê que é o que mais acontece. Então, a gente não pode ter os bons como exceção. Os bons têm que ser a maioria. E a gente só consegue fazer isso movimentando a base da instituição. Acredito nisso. É isso. Muito obrigado. É isso aí. Muito bom ouvir a juventude. Talvez trazer mais, fazer audiência com jovens que precisam se inspirar à instituição. Uma instituição de 200 anos precisa se inspirar à juventude, não causar repulsa. Então, eu acho que a gente podia fazer mais audiências, porque tem muito desafio com a cultura popular e a relação com a polícia militar. o hip-hop, o skate. Tem uma dificuldade ali, não sei se é geracional, mas tem uma dificuldade de compreender essa cultura, conviver com ela, respeitar. Então, acho que a gente podia trazer mais a juventude também para falar disso. Mas eu queria trazer três coisas. Primeiro, é dizer... Doutor Francisco, mas para as mães que estão aqui, eu venho acompanhando muitos casos de pessoas que têm judicializado situações como idênticas à da Ana Paula. Ah, morreu inocente, não era inocente. Não. Operações policiais que geraram letalidade quando há indícios de que poderia ter sido um outro desfecho. Estou falando palavras bonitas, mas... Podia ter tido outro desfecho. E a gente recebeu essa semana mais um caso aqui, que o judiciário entendeu. Então, o Ministério Público fez a denúncia, acatou a queixa, transformou em denúncia, foi até o judiciário, e o juiz determinou-se a reparação de danos por uso abusivo, da força, e reconheceu que, no caso, é um processo lá de tapecerica. É isso? Tapecerica? É. Isso. Aqui. Justiça de primeira instância, tapecerica, vara única, reconheceu o caso e julgou. E a decisão é, sim, o Estado cabe indenizar por uso abusivo ou o excesso de abuso da polícia. Então, a gente precisa judicializar. E tem promotores que vão entender que essa denúncia é legítima, vão levar no judiciário, e tem juízes entendendo. É lógico que vai caber recursos, mais recursos, mas é isso, compreendeu. E tem vários casos. Aí eu trouxe um caso, porque, de fato, a gente não deve se calar, e tem, sim, no judiciário, pessoas que vão reagir e perceber isso, porque hoje tem imagens. A materialidade, não é, doutor? Eu mando tudo para ele. Chegou. Não tem condições. Não vou nem discutir, porque a imagem está demonstrando. E aí é possível dar materialidade. Outra coisa, toda a conversa que nós tivemos aqui, as perguntas, tudo o que vocês falaram são perguntas que a gente vai encaminhar aos órgãos, encaminhar ao Estado, a SEJUSP, e seus vários departamentos, ligados a esse assunto, a CEDESE, que está ali representada nos Direitos Humanos, Ministério Público, Defensoria também, tudo vai virar requerimento, doutora? Ele falou que a gente tem que chegar aqui com números, só que a senhora já solicitou, há dois anos atrás, números dos adoecidos na tropa e não chegou. Então, eu insisto que eles forneçam os números para a gente lidar com dados mesmo. Era isso que a gente está tentando trabalhar? Adoecidos em que nível? Mentais. Adoecidos mentais, com licença psiquiátrica, licença psicológica, todos esses. e dos militares, principalmente dos que chegaram ao suicídio, que tem muitos. Porque nós aprovamos aqui na casa, é porque a gente aprovou aqui na casa uma lei que é, já é lei agora, do deputado Cristiano, a gente fez uma emenda para garantir a saúde integral dos policiais, e a gente precisava justamente, para defender um orçamento para essa saúde, precisava dos números. E a Polícia Militar não respondeu até o momento quanto é que a polícia precisa para tratar os seus policiais, os policiais envolvidos ou com a saúde mental comprometida. A gente não tem os números, não tem como disputar orçamento se não tem números. Mas eu quero agradecer, e agora eu acho importante agradecer a presença da CEDESI, na pessoa da Bárbara, a SEJUSP na pessoa da Ana Paula, e, doutor Francisco, acho que na audiência do sistema prisional realmente fez falta, porque os absurdos que a gente ouviu, doutora, é só falar da humanização, mas, assim, Jesus, esse Boris Kahn está reduzindo as visitas. Eu estive presencialmente lá nos dois presídios de Uberlândia, é onde tem o maior número de denúncias, não precisava de eu ir. se a SEJUSP pegasse esses dados e fosse lá, ver o que está acontecendo. Então, falta comida, falta água. A caixa d'água não dá para todos os presos. Aí é o policial penal que decide qual ala vai ter água, qual que não vai ter. Assim, não precisava, mas eu já estive em presídio para o policial penal tirar os cobertores do amor xarifado e levar lá. Porque, se você não vai, ele não faz isso. Então, assim, fiscalizar, tem que fiscalizar a estrutura. Quantos presos estão trabalhando, quantos estão tendo acesso à saúde, se está faltando medicamento. Agora, pegar o cobertor do amor xarifado, eu ir lá, para ele tirar o cobertor do amor xarifado, falta fiscalização, falta esse papel, inclusive, para premiar quem faz. porque eu acho que agora nós vamos ter que trabalhar com isso. Nós queremos premiar os policiais bons. Traz para a gente... Eu posso fazer uma dívida? Traz para a gente... Porque eu não quero passar a minha vida... Deixa eu só finalizar. Porque, assim, eu trabalho muito, eu vou toda denúncia, eu me mato para dar conta de ouvir toda mãe, toda criança, e vai na escola, e eu quero premiar. eu não quero mais ficar só no lugar de denunciar, e de cobrar, e de cobrar. E aí eu quero finalizar, agradecendo a Polícia Militar ter vindo. A gente, diversas vezes, eu estou aqui, mais de 60 audiências na Comissão de Direitos Humanos, várias vezes, foi importante a presença da Polícia Militar, se recusou a vir, não sei, controlar outras coisas para fazer no dia, e não mandou nem representante. Então, foi muito importante a Polícia Militar ter mandado um representante. para a gente, mas aí, as próximas, a gente precisa trazer respostas que mudem essa realidade. Essas operações policiais que acontecem em comunidades vulneráveis, deixando só marcas letais para trás, é isso que o povo não quer mais, não aceita mais, e aí não é só a universidade com a pesquisa, as pessoas já sabem o que é direito humano, e segurança pública é direito humano, nós queremos segurança para andar na rua, nós queremos parar para cumprimentar um policial, sabendo que ele é parte da comunidade. E aí, eu quero deixar um pedido também para o senhor, a Polícia Comunitária, é esse papel, que a gente conhece, aquela, como é que chama? É aquele trailer, não é um trailer, é a base lá. Ela consegue criar vínculo comunitário, isso é muito bom, as pessoas estão indo lá e trocando, isso precisa ser investido, e menos BOP, menos intervenções de Rotam, aqueles uniformes esquisitos, porque aquele povo ali, eles chegam numa violência que não muda a realidade da comunidade, e os outros problemas sociais continuam a existir, mas deixam marcas de morte, e isso, as pessoas estão se organizando, as mulheres estão em São Paulo, estão no Rio de Janeiro, esse movimento que está aqui hoje, ele está crescente, para dizer, não queremos mais mortes, nem do lado da Polícia Militar e nem dentro das comunidades. Vamos pensar alternativa para isso? Nós não vamos acabar com o tráfico, matando o menino, o primeiro menino que você encontra no beco, não é assim que combate, e vocês têm uma inteligência fantástica, eu sei disso, vocês estudam muito bem o nosso comportamento, como a gente age, como a gente se organiza, e sabem que o combate às drogas não é feito matando, e a comunidade também não quer droga lá dentro. As mães que estão aqui sabem muito bem que as drogas chegam na comunidade e causam danos. Elas querem, mas querem emprego, querem praça de skate, querem música, e aí a polícia podia ir lá, a oficina de música. Deixa eu dar uma notícia para a senhora e fazer o pedido que eu falei aqui. Amigos, é o seguinte, a notícia é, sobre Polícia Comunitária, três equipes de policiais militares acabaram de chegar do Japão porque foram premiados por projetos de Polícia Comunitária. Um parlamentar federal patrocinou, nós fizemos o edital, foram mais de 50 projetos exitosos e os três melhores foram escolhidos. Certamente alguém aqui conhece na comunidade um projeto exitoso de Polícia Militar. E agora o edital vai ser lançado de novo. E nós vamos dobrar certamente o número de projetos. Então essa é uma notícia. E o pedido? Mães, pais, todas as vezes que seus filhos estiverem fazendo alguma coisa que está fora da regra, por favor, não falem para ele. Eu vou chamar a polícia, hein? Ou vendo um policial militar, fala assim, olha lá, faz arte para você ver que o policial vai te prender. Por favor, não façam isso. Eu não faço isso com a minha filhinha, mas não façam isso também, não. Porque toda hora que alguém fala isso, você está criando um ideal da criança que aquele cara vai te prender. É uma criança. Por favor, não façam isso com a criança também. Agora eu preciso, já que a gente está nessa de intervir na fala, é muito rápido. Eu só preciso dizer que na periferia, isso não, a gente nem precisa te falar com a criança. A criança já nasce falando, Viviane. Não, eles veem o policial fazendo com o pai, com o irmão, com o primo. Então, era só isso que eu queria dizer. É, eu acho que tem... Não é uma construção do imaginário que a gente faz. Só isso que eu acho importante dizer. É isso, eu acho que... Nós cumpriu a finalidade dessa audiência. Eu tenho que fechar aqui, 19h30. Cumprindo a finalidade dessa reunião, a presidência agradece a presença dos convidados, do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada, gente.